Pessoal, então, boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso segundo encontro virtual do curso técnico de Geodésica e Artografia. Hoje é dia 21 de agosto de 2021 e vamos ter três palestras do Francisco, do Rodrigo e do Rafael. Participamos da comissão de organização eu, Carolina, a Bianca, o professor Jurandir e o professor Carlos Leite. E aí, então, a nossa primeira palestra vai ser do Francisco e aí a dinâmica, né, de cada apresentação, qual momento vai ser as perguntas, cada palestrante aí combina com vocês, se quer ser interrompido ou se prefere no final, beleza? E não sei se a Bianca quer falar alguma coisinha aí, queria agradecer a participação de vocês, né, para a gente é muito importante esse contato dos alunos, né, com vocês que estão aí no mercado de trabalho. trabalho. Acho que é isso, gente. Ah, só lembrando que os três estudaram no Cotil, o Francisco, o Rodrigo e o Rafael também. Então, mais um motivo aí para vocês se interessarem, tirarem as dúvidas e prestarem atenção aí na trajetória de cada um, né, o que, como é que foi o pós-Cotil até onde eles estão hoje. Beleza, gente? É, absorvam toda a informação que vocês conseguirem, esses caras são feras e fizeram um Cotil ontem mesmo com a gente, foi 2017, né, Kiko? É, mais ou menos, 2001, 2001. Galera, é isso aí. E eu fugi um pouquinho da área aí, que eu, quando eu estudei lá, eu fiz mecânica, né, no Cotil. É, tudo é perdido, né? Aí na hora de fazer a universidade aí, que eu troquei de área aí, mas eu fiz mecânica no Cotil. 2001, 2005. Fiz noturno, técnico e médio, conheci a Bianca lá, depois fomos estudar em Prudente, ela estudou lá também, né? É, é isso aí. Bom, valeu, Kiko. Boa palestra aí, vai arrasar. Obrigado. Até mais. Boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Francisco, eu sou de Limeira, estudei no Cotil de 2001 a 2005, fiz mecânica no turno. Aí, depois na hora de fazer a universidade aí, que eu troquei de área aí. Graças a Deus. Sou muito feliz por ter trocado aí, ter feito a cartografia e não a mecânica que eu tinha em mente na época aí. Assim que eu concluí a universidade, fiz o Cotil, fiz um ano de cursinho e passei na Unesto de Prudente. Lá eu cursei cartografia, engenharia cartográfica, com a Carol, minha veterana aí, acho que de um ou dois anos, não sei, acho que um ano. E eram cinco anos de curso, eu bagunciei um pouquinho a mais aí, eu acho, do que eu devia. Mas formei, sete anos, é um curso bem difícil, bem puxado aí, a parte teórica, estudar bastante aí, mas vale a pena. A recompensa é boa aí. Assim que eu formei, fui indicado por um amigo na empresa que eu trabalho hoje, eu tenho oito anos já que eu estou nessa empresa. Lá eu já fiz todos os trabalhos, a parte de campo, eu fui contratado para trabalhar em campo, né? Então eu comecei fazendo o voo, eu voei sete anos na empresa lá, fazia os aerolevantamentos todos da empresa. Tanto da parte de aerolevantamento de foto e laser, né? Que é o mapeamento, como inspeção de linha de energia, que é um outro produto novo aí que está aparecendo no mercado aí, que as empresas de energia estão pedindo, e eu participei disso também. Entre outros aí, eu já trabalhei com batimetria, vocês estão mais por dentro aí, topografia, nivelamento, contra-nivelamento, o que mais? Hoje o drone é muito forte, estava falando com a Carol aí, que a empresa comprou um recente também. Nós temos cinco ou seis drones na empresa hoje, é uma área bacana aí. O drone ainda não substitui o aerolevantamento convencional pelo peso do equipamento, né? E a precisão. Então o drone ainda não substitui em precisão o aerolevantamento convencional com aeronaves. Mas já é um mercado bem grande hoje aí, e bem forte aí, que tem para desenvolver mais ainda daqui para frente aí. Então se tiverem essa ideia aí de se entrosar com o drone aí, pode pegar forte aí, que está rendendo. Eu tenho um vídeo aqui da empresa, eu vou colocar depois para vocês aí. É mais uma propaganda da empresa que tem no YouTube lá, que fala todos os nossos produtos, todos os serviços certinho. Deixa eu ver se eu acho uma apresentaçãozinha aqui, só um minutinho. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa aí, fique à vontade. Eu prefiro que pergunte na hora que eu estiver falando alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Não sou muito bom de apresentação, igual as professoras aí, que estão acostumados a mais aí. Eu sou da área de... Mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar aí, fique à vontade. A empresa SAI, uma empresa que está no Brasil desde 2003. A gente conta com sete aeronaves hoje, quatro helicópteros e três aviões. Trabalhamos, o carro-chefe nosso aí é o aero-levantamento, mas fora isso, também fazemos a batimetria, bastante. Topografia convencional aí, mas o chefe mesmo é o aero-levantamento. A empresa é brasileira, escritório, a sede é São Paulo, mas temos escritório em Bogotá, na Colômbia, Santiago, no Chile e o em Miami. O de Miami não é... é o escritório da empresa que tem lá, mais para a parte de importar e exportar equipamento aí, que é complicado. Então nós temos escritório lá, mas não prestamos serviço nos Estados Unidos ainda. Mas aqui na América Central e Latina aí, prestamos em todos os países. Eu já fui em quase todos aí trabalhando, México, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Argentina, todos aí. A empresa hoje acho que é a maior do Brasil aí, e uma das maiores da América Latina também, nesse tipo de prestação de serviço. Fora do Brasil, aqui da América também, eu já trabalhei Angola, Namíbia, também já fizemos trabalho lá, parte de construção de linha de energia. Lá é um país com pouca infraestrutura, né? Então precisa de tudo, rodovia, ferrovia, linha de transmissão. Então é um país que a gente trabalha bastante aí com a parte de aerolevantamento para infraestrutura, para rodovia, linha, transmissão de energia, como eu falei. As áreas de atuação nossa hoje, basicamente, é a energia, as energias renováveis, né? Eólica e solar, que no Brasil hoje está muito forte a energia eólica. Muita empresa vindo trabalhar aqui. E nós fazemos o voo aí, o aerolevantamento da região, onde vão construir os parques, tanto eólico como solar. Você faz o aerolevantamento da região, determina lá a MDT, modelo de terreno, modelo de superfícies, fotos, para posteriormente fazer um corte aterro ali, onde vai construir as torres de energia. Trabalhamos muito com estrada, hoje temos contrato com o DENIT, com a CCR, com o contrato acho que 3, 4 anos direto aí. Estamos voando uma rodovia hoje, no Paraná, estamos voando todas as rodovias do Paraná, né? É um contrato com o governo lá. No Paraná também estamos fazendo o trabalho de cidades lá, né? Paraná Cidades é o nome do projeto. Acho que são 97 cidades do Paraná, estamos voando, fazendo todo o mapeamento da cidade. Isso aí vai ser usado mais para a parte de IPTU ali, cobrança, para o cadastro da cidade mesmo, né? Trabalhamos também ferrovia, mineração, Vale, Gerdau, cliente nosso forte aí também, Vale, Gerdau. Parte de município, igual falei agora, o Paraná Cidades. Um projeto legal, bacana, que nós fizemos aí, quanto cidade, foi a cidade de São Paulo. Tem um site lá que vocês conseguem acessar, depois eu mando para vocês aí. Nós mapeamos a cidade de São Paulo todinha, com laser, para gerar MDT, MDS, parte topográfica, com a câmera RGB e com a NIR. Então é um produto bacana aí, que você consegue integrar as fotos junto aí, e ter o mapeamento da cidade toda. É tipo uma cidade inteligente, né? Consegue usar o produto aí para quase tudo, saneamento básico. Kiko, já posso te interromper? Pode, fica à vontade. É que a Isadora fez uma pergunta aqui no chat, a sua experiência em batimetria. Até ela me perguntou isso essa semana, na aula, assim, sobre isso. Aí se você puder falar um pouquinho, tipo, que aplicações você usa, né? Esse tipo de levantamento, para eles entenderem um pouquinho. Porque é uma coisa que a gente não vê muito no nosso, nas nossas aulas, no dia a dia. Agora que eu vi o chat aqui, desculpa. Não, mas pode ficar tranquilo que eu vou te falando. Tá, a parte de batimetria, basicamente, hoje um projeto, após os acidentes aí, com as barragens aí da Vale, que teve um na sequência do outro, virou lei no Brasil fazer o monitoramento downbreak, né? Que é rompimento de barragem. Então, é obrigatório fazer isso aí. Então, é um mapeamento que você faz da barragem para baixo, não para cima. Você vai mapear a área, caso rompa a barragem, onde, para que lado a água vai, onde seria a rota de evacuação, enfim. Então, toda empresa que tem uma barragem hoje é obrigada a apresentar esse estudo. E acho que nós já fizemos uns 80, 90 aqui no Brasil. A maioria das barragens aqui contrataram a gente, a Fazuaçu lá, como chama? Itaipu. Fizemos da Itaipu. E a Itaipu, além de fazer esse monitoramento de rompimento de barragem, nós fizemos também um estudo para ampliação da barragem de Itaipu. Então, ampliação que fala é subir o nível de água. Então, eles tinham que saber o volume. Então, eles determinaram uma área do reservatório. Nós voamos todo o reservatório e depois fizemos a batimetria por dentro. A batimetria tem a monofeche e multifiche. A monofeche é como se fosse um RTK. Ela é um pulso de sonar, bate no solo e retorna no barco. Então, você tem a coordenada daquele ponto no fundo. Como é monofeche, você consegue vários pontos no fundo da represa e gera um modelo do fundo dela. Basicamente, é isso aí. E o multifiche já funciona como um scanner. Mesma coisa no sonar, só que ele escaneia o fundo da represa. Então, é um pouco mais... Como eu vou dizer? Mais complexo de trabalhar, um equipamento mais caro, mais difícil de processar, o dado é muito maior. Só que você tem milhares de pontos no fundo ali. Você consegue determinar com mais precisão o que você quer ali do fundo da represa. Basicamente, são as duas batimetrias que a gente trabalha. Quando vai construir uma barragem? Vai fechar um rio, certo? Então, você tem que estudar toda a calha do rio, onde vai ser a barragem, para saber como ele vai expandir na hora que encher a barragem. Então, quando vai construir uma barragem, o cliente escolhe algumas seções do rio e a gente faz a batimetria em todas essas seções. Aí, com o voo, você tem o mapeamento lateral do rio e a batimetria te dá o interno. Aí você consegue gerar todo o modelo, tanto fora, que a gente faz com o voo, como dentro com a batimetria. Eu trabalhei em dois, três projetos de batimetria só. Do Rio Piracicaba, todo aqui nós fizemos. Aqui saindo de Americana, ali, da barragem, indo até a Água de São Pedro, lá para frente. Santa Maria, que tem outra represa lá do TGT. Nós fizemos um mapeamento, a batimetria de todo esse trecho de rio aí. Que legal. Mais alguma dúvida da batimetria? Aqui, normalmente se utiliza o sonar ao invés do lidar? Isso. O lidar é luz, um laser. É uma luz. E a luz não propaga na água. Então, quando você faz o aerolevantamento, o voo, com o laser, aonde for água, fica todo preto, porque a água absorve a luz. Ela não retorna. Então, a batimetria é feita com o sonar, que é o som que propaga na água, e o aerolevantamento com o lidar, que é o laser. Porque dentro da água, o laser zera. O retorno dele é zero. Então, quando a gente voa uma região que tem um lago, por exemplo, não tem dado dentro do lago, porque a água absorve o laser, a luz, o ponto de luz. Então, batimetria é só sonar. E voo, líder. Você é fluente em outra língua? Isso fez diferença na sua contratação? Eu achava que eu era. Eu achava que eu falava inglês até ir lá trabalhar. Hoje eu falo português, espanhol. Meio que desenrolei. Eu trabalhei muito na América Central e na América Latina. Então, precisei me aperfeiçoar mais no espanhol que no inglês. Mas hoje faz diferença, sim. Uma empresa com gabarito grande, que atende clientes do mundo todo, precisa pelo menos ter o inglês, que é o básico para comunicar com todo mundo. Nós temos um projeto aqui com a Enel, no Brasil, um projeto de cinco anos. A Enel é uma italiana. Eu trabalho muito com o italiano, mas o inglês é o basicão que a gente se comunica. E é super importante, faz diferença, sim, na contratação. Quem tiver dúvida aí, pode mandar, pessoal. Eu vou mandar um videozinho aqui, deixa eu achar, da empresa, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Vou mandar um bate-papo aí. Depois vocês dão uma olhadinha no vídeo. Mais alguma dúvida? Quando vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo, fique à vontade. Quanto à minha experiência agora, falando para vocês, desde que eu entrei na empresa, eu fui contratado para trabalhar em campo inicialmente. Hoje eu não trabalho mais, mas eu voei por sete anos pela empresa. Trabalhei todo tipo de projeto que vocês imaginam aí. E agora eu estou no escritório. Hoje eu estou gerenciando a operação aérea da empresa toda. A logística de campo e de voo da empresa, sou eu que tomo conta. Trabalhei muito tempo nessa área, então acabei ficando um track aí nessa logística, distribuição de equipe, de projeto, tudo. Então hoje eu coordeno essa logística toda da empresa aí. Quanto à operação aérea, trabalho de campo, tudo. Eu estou de Covid, a minha ideia era apresentar esse trabalho lá na empresa, porque lá eu tenho acesso ao dado do voo. Minha ideia era apresentar para vocês partes de fotografia, as curvas de nível, abrir um projeto, tudo. Mas como eu estou de Covid, eu precisei vir para casa e eu não posso tirar material da empresa. Esse tipo de produto de aerolevantamento é meio considerado arma de guerra. Então é um produto que é de responsabilidade da empresa. Tem que ficar armazenado na empresa, não podemos passar para ninguém, mostrar para ninguém, assim. Só se eu estivesse lá na empresa. Então vou falhar um pouquinho nessa parte aí de apresentar um produto, material para vocês. Mas se precisar, depois eu falo com a Carolina e eu mando alguma coisa para ela, um material aí, que ela possa apresentar para vocês aí. Uma parte de foto, de laser, como que é o produto laser, que é incrível. Na faculdade eu ouvia muito falar do produto laser, né? Mas a gente não tinha muito acesso, muito contato com o laser. Hoje o pessoal está um pouco mais, mas na minha época eu não tinha muito. E é um produto incrível. Infinitas aí, aplicações. Bacana. Então eu mando alguma coisa para a Carol depois. Eu precisei sair correndo da empresa por causa do Covid e eu não consegui trazer nada, não podia trazer, mas minha ideia era apresentar de lá para mostrar para vocês. Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode me perguntar aí, se tem vontade. O que consiste o levantamento planimétrico? Basicamente o nosso é planimétrico, né? O do voo. Você tem coordenada... O laser, ele... Deixa eu explicar. O funcionamento básico do laser, ele é um canhão de luz, né? Que ele emite aí 3 mil pulsos por segundo. Então em um segundo ele gera 3 mil pontos no solo. O funcionamento é, ele emite o pulso, o pulso bate no solo e retorna. Então velocidade da luz, distância da aeronave no solo, você consegue determinar cada ponto no chão. Coordenada, latitude, longitude, UTM, tanto faz. Você consegue determinar XY e OH, altitude. Então seria um projeto plano e altimétrico, né? O que a gente faz? E projeto de engenharia, basicamente, todos aí, rodovia, você faz o voo de onde vai construir, pra gerar o corte, onde vai cortar, onde vai aterrar, pra construir a rodovia. Linha de transmissão de energia, construção também. A gente voa todo o traçado, onde vão construir as torres, onde vai cortar o terreno, pra encaixar a torre. Enfim. Fico, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Com o pessoal do terceiro ano, a gente tá bem nessa parte de fotogrametria, né? Com drones. Já vimos o convencional e agora com drone. No dia a dia, assim, da empresa, né? Que você falou que vocês têm as duas opções. Como é que vocês decidem o que vai fazer? Tipo, só pra eles entenderem. Porque hoje, né? Quando eles ouvem falar drone toda hora, parece que tá substituindo, né? Igual você falou, não substitui ainda. Mas como é que faz pra decidir? Qual o levantamento vai usar? Se é um projeto grande, de maior extensão, usa fotogrametria convencional? Se é algo mais específico com drone? Basicamente, o tamanho é uma das coisas, o tamanho do projeto, a área do projeto, é uma das coisas que mais determina. Igual eu te falei um pouquinho antes do pessoal entrar aí, nós vamos mapear agora um... É um projeto piloto pra Enel, novo aí, nunca fizeram no Brasil. Foi esse drone novo que nós trouxemos aí. É um drone que tem o laser. Basicamente, os drones hoje é uma câmera RGB, uma câmera infravermelha, as duas juntas, uma térmica, e nós compramos um drone que tem o laser. Só que a potência do laser, assim dizendo, é bem diferente. Então, um voo de aeronave, eu faço mil metros, o voo de drone, eu tenho que fazer 60 metros no máximo. Então, esse parqueólico que nós vamos fazer, se eu for voar de aeronave, é 25 minutos de voo. Pro drone, vão gastar 60 dias pra voar. Porque a amplitude do mapeamento no voo, se você tá voando a mil metros, cada faixa tem 800 metros de largura, que você vai cobrir um parque. O drone voando a 60 metros, cada faixa tem 45 de largura. Então, o tamanho do projeto é uma das coisas que mais... mais... se aplica um ou outro sistema aí. E tem a parte de precisão também, né? A aeronave leva um sistema inercial, que é o que controla a atitude da aeronave, a movimentação dela, pra dar os parâmetros de orientação exterior lá, igual na fotogrametria, que é a ômega fi capa. Esse sistema inercial que a aeronave leva, dentro do sistema laser, ele é do tamanho de uma latinha de cerveja, mais ou menos assim, e pesa uns 4, 5 quilos. Então, é um equipamento pesado. Você põe um equipamento de 4, 5 quilos num drone, o drone voa 10 minutos de autonomia de bateria. Então, o sistema inercial do drone é um acelerômetro, é menorzinho, assim, mais levinho. Só que não dá a mesma precisão pra determinar essa rotação da aeronave pra aplicar a correção depois. Então, ainda não substitui totalmente por causa da carga... O que falta é bateria, né? Bateria que consegue durar mais tempo, carregar mais peso, então fica um pouco restrito nisso daí. A parte de precisão também tem que ser levada em conta aí na hora de executar um aerolevantamento. Escolher um ou outro. Isso, o laser nosso que nós temos lá é um VUPS da... Depois eu mando pra vocês os links também, pra vocês darem uma olhada. Ele opera de 40 a 60 metros. Como eu falei da potência do laser aí, ele tem a potência pra emitir o pulso, ele ir no solo e retornar. Quanto mais alto você tá, o retorno é menor. Então você perde um pouco da quantidade de ponto que ele gera no solo pra fazer o mapeamento. Então depende do projeto que você vai voar. Ah, eu quero um projeto com 25 pontos por metro quadrado no solo. Tem que voar uma altura. Ah, eu quero com 60 pontos por metro quadrado. Tem que voar mais baixo ou 60% sobre a posição. Passa duas vezes no mesmo lugar. Aí você vai dando mais ponto aí no solo aí pro mapeamento que você quiser fazer. Um outro trabalho forte que nós entramos. Sou um pioneiro no Brasil hoje com esse tipo de mapeamento. Acho que só a gente tá fazendo ainda. Não tem nenhuma outra empresa agora fazendo isso. Vamos começar umas outras duas fazer. inspeção de linha de energia. É feito com helicóptero. A gente faz um voo a 10 metros da linha. A linha de transmissão tá aqui e o helicóptero vai ao lado. Ele leva um laser, duas câmeras, uma pra trás e uma pra frente, assim. e uma termal. E a gente faz linha de transmissão numa velocidade bem devagarzinho. E esse produto gera a nuvem de ponto laser que eles usam geralmente quando tem que fazer poda de árvore em volta de linha de energia. Porque uma árvore que cai ali e corta uma linha de energia, a multa aplicada na empresa que fornece energia é por minuto de um certo lugar sem energia. Cada minuto é aplicada uma multa. Então, eles estão começando a controlar muito essa parte da poda. E a gente usa o laser pra isso. Faz o voo com o laser, dá um mapeamento ali, você consegue determinar onde é a área vermelha, mais risco, tem que podar a laranja e a verde que tá ok de acordo com a distância em volta da linha de energia. As câmeras é uma câmera que a gente usa uma pra trás e uma pra frente que eu falei, né? Elas fazem seis fotos por segundo cada câmera. Então, no final, você acaba colocando isso aí e consegue gerar um vídeo de toda a linha. Então, eu percorro na Enel, nós percorremos ano passado 66 mil quilômetros de linha da Enel. Ceará, Rio de Janeiro e Goiás. Todas as linhas deles. E a gente tem o vídeo de toda essa linha. Então, pra eles monitorarem onde tem problema com isolador, retentor quebrado, alguma coisa assim, eles conseguem dar a manutenção periodicamente e atender melhor a gente aí com o fornecimento de energia. E além do laser e da câmera, também vai uma termal junto. No nariz do helicóptero, a gente acopla uma térmica e essa térmica monitora toda a linha também. Geralmente, em linha de energia, onde tem problema de vazamento de energia, aquece o lugar. Um transformador que está com problema, ele superaquece. Então, se a gente faz o voo dessa linha, com a termal de tantos graus pra cima, acima daquilo, é problema ou na linha ou no transformador. Então, é um produto de um produto incrível que a Enel, enfim, a empresa que contrata, usa pra monitorar as linhas deles. E nós fechamos com a Enel cinco anos de trabalho. Todo ano, a gente monitora as linhas deles. Trabalho caríssimo, só que pra eles é vantajoso, porque pensa uma multa e ficou duas horas uma cidade sem energia. Duas horas, 120 minutos. E põe aí 100 mil reais por minuto de multa. Então a multa vai ficando... Então eles têm que controlar muito essa parte aí pra não ter esse problema de fornecimento de energia. Ah tá. É, a foto também, voltando no drone aqui, o caso das imagens. Esse produto que nós vamos voar agora lá, que eu falei do drone laser, nós vamos fazer dois voos. Um com o laser a 60 metros e depois um só de foto a 400 metros de altura a gente voa com o drone. Porque voando a 60 metros aí nós vamos ter mais de 170 mil fotos. Aí é muita coisa pra processar e não tem essa necessidade. Porque o laser tem que voar baixinho pra dar a precisão que a gente quer. Só que se você tirar foto baixo nessa altitude aí, você vai gerar com 90, 95% de sobreposição e não tem essa necessidade. a gente vai fazer o voo de drone, o drone com o laser e depois faz um voo de foto. Com o laser é igual eu falei, vão ser 50, 60 dias de trabalho e pra voar a foto são 3 dias depois. Você vê como a altitude faz a diferença aí no mapeamento de uma área. O Kiko, tem algum serviço que usa o laser terrestre só assim? Sim, nós temos tanto o manual, que é aquele que anda na mão, e o estático, no tripé. O estático é bem preciso aí, é o último trabalho que nós fizemos que eu achei bem legal, até lembrei de falar isso. É construir uma barragem em El Salvador e ela não estava gerando água, gerando energia como ela foi calculada pra fazer. O pessoal fechou a barragem e nós fizemos com o laser terrestre o escaneamento da onde a água escorre na barragem. E detectamos que o concreto usado foi de má qualidade, então a ondulação que o concreto deixou ali, a água não corria como tinha que ser e não gerava o tanto de energia que tinha. Então eles contrataram a gente pra detectar essa falha no concreto da onde a água corre ali pra processar a empresa que fez o serviço do concreto. A gente usa bastante também. Esse trabalho do drone que nós vamos fazer agora com o laser, nós vamos usar o laser no drone e o laser terrestre. Nós vamos monitorar parte solar, aquelas placas solares e aquela placa ela é instalada de um jeito, a angulação dela tem que ser exata pra receber o máximo de sol possível durante o dia. Então nós vamos fazer o mapeamento com o drone, com o laser em cima e o terrestre por baixo. E aí a gente vai integrar os dois dados e ter um 3D de todas essas placas solares aí pra conseguir regular ela e manter sempre na posição perfeita pra absorver o máximo de sol. Parece que é um negocinho mínimo ali, mais um grauzinho de diferença ali absorve muito mais sol, consegue gerar muito mais energia. E é um projeto piloto que nós conversamos com o cliente de apresentar isso. Olha, temos essa ideia de fazer, vocês acham que daria? Aí eles contrataram, deu certo, fizemos um demo, né? E agora vamos fazer acho que em 58 parques solares aqui no Nordeste basicamente, nós vamos mapear todos aí. Da Enel também, só que é a Enel EGP, a Enel Green Power, que é a parte de energia renovável da Enel. E é um clientão nosso aí, da parte de tanto solar como térmica. Nossa, muito massa, depois dá pra fazer um comparativo, né? Pra ver se... Sim, e como é um demo, eu fiz o voo, fizemos o voo com o laser do drone, fizemos o voo com o laser do helicóptero, com os dois, e com o laser da inspeção. São três equipamentos diferentes pra fazer um comparativo e apresentar pro cliente qual que ele acha mais viável o produto pra ele usar. Que legal. O laser manual onde mais nós usamos? Ah, trabalhamos laser manual a parte de duto lá no porto de incubatão, lá, que é a parte de cano, de tubo, a parte de petróleo, né? Aqueles tubos são monitorados frequentemente também com o laser, a gente faz um 3D, toda aquela... Quando vai ter uma manutenção, eles desmontam e depois remontam, não pode ficar torcido, torto, por causa do vazamento, então aquilo é frequentemente monitorado com o laser terrestre. Muitas aplicações, diferentes. A ponte, recentemente caiu uma ponte em São Paulo, lá na Marginal Pinheiros, ali, que ficou fechada um tempão, aí a cidade de São Paulo contratou o monitoramento de todas as pontes da cidade, nós ganhamos a licitação também, e monitoramos todas as pontes de São Paulo, sei lá, duas vezes por ano. Lá faz o mapeamento, no outro ano faz de novo, no outro ano faz de novo, cada semestre, pra monitorar qual que é a movimentação dela, a torção ali, rachadura, ruptura, dá pra detectar tudo aí com o laser terrestre. Legal. Qual a precisão? A precisão, você fala nas coordenadas? Acho que ele tá falando do drone, né, Henrique? Do laser, isso. O laser do drone, ele é um pouquinho menos preciso do que o da aeronave. O da aeronave, a gente consegue 3 centímetros aí de precisão. Pensar 3 centímetros de precisão numa área aí gigantesca, e no drone, consegue uns 10, 12 centímetros aí. Tudo por causa daquele sistema inercial que eu falei lá, que o drone carrega um e o helicóptero carrega um muito mais preciso. Então consegue dar uma qualidade melhor pra coordenada que tá levantando. no da aeronave 3, 4 centímetros, do drone 12, 15 de precisão. Como funciona o GSD? O GSD, na foto, ele é... o que é visível na foto. Por exemplo, o cliente pede um GSD de 10 centímetros de precisão no produto dele. Então quer dizer que tudo que for maior que 10 centímetros, ele vai conseguir visualizar com clareza. Por exemplo, um GSD de 10 centímetros. como que eu vou falar? Uma caneta no solo. Você faz um voo, uma caneta com GSD de 10 centímetros. Você vai ver ela toda borrada. Mas se você pegar um notebook e colocar no solo, você consegue ver porque ele é maior que 10 centímetros. Então você tem essa visão de produto maior que 10 centímetros. Menor que isso, fica borrado. Esse aí é o basicão do GSD. Aí depende do cliente, cada um pede uma coisa. a parte de rodovia, rodovia, linha de transmissão, basicamente são 10 centímetros. A parte de cidades aí, de cadastro urbano para fazer cadastro de cidade, PTU, eles pedem 5 ou 6 centímetros. Aí tem que voar um pouco mais baixo para conseguir conseguir esse GSD desse tamanho. Normalmente o cliente já especifica o GSD. Ele especifica, sim. Ele especifica o GSD que ele quer. Geralmente a quantidade de ponto por metro quadrado do laser. Basicamente hoje aí as empresas estão trabalhando mínimo aí 6, 8 pontos por metro quadrado. Mas já tem produto aí que o pessoal pede 30, 35 pontos por metro quadrado. Aí é um voo que voa em dois sentidos, voa norte-sul e depois voa leste-oeste. Vai ficar bem denso aí a quantidade de ponto no solo. o laser mais preciso que a estação total. A estação você consegue uma precisão melhor. Você sai de um ponto de coordenada conhecida e determina os pontos que você quer determinar no solo. Uma coisa legal que a gente já fez com estação, falando da estação, um produto aí. é monitorar a barragem. A gente instala a prisma na encosta da barragem e faz a medição. No dia seguinte vai lá e mede de novo. No dia seguinte mede de novo. Você consegue montar um gráfico de movimentação da barragem para entender o que é tolerável e o que não é tolerável dessa movimentação. A Vale agora está com sérios problemas com barragem e o pessoal está fazendo muito esse monitoramento de barragem com a estação total. Instala prisma fixo na barragem. Deixa o prisma lá. E diariamente duas, três vezes no dia eles fazem a medição de todos esses pontos para ver se ela está deslocando, se ela está mexendo, como que está a movimentação dela. Esse eu acho um produto legal para caramba de usar a estação total. Tanto o laser manual como a estação total. A precisão da estação ela é melhor porque é uma área menor não tem voar, você está voando a mil metros do solo. A estação você está a 150 metros, 50, 80 metros do alvo. Então você consegue determinar com mais precisão. Só que você pensar que você vai mapear sei lá, um campo de futebol com laser ali na aeronave e você voa em cinco minutos. Pensa como estação total você tem que colocar vários pontinhos determinar a coordenada de todos para depois montar o modelo. Então vai também do tempo hábil que você tem para executar um projeto o laser na aeronave é mais rápido. Então essa tremedeira que você falou aí é o que o sistema inercial corrige que eu falei lá que é a posição da aeronave na hora da tomada da imagem ou do pulso do laser ali. Esse sistema inercial ele capta o ângulo os três rolagens da aeronave assim, né? E isso aí depois é descontado na coordenada tem um cálculo para corrigir porque a hora que ele tira uma foto ele pode tirar uma foto um pouco para trás um pouco para frente para o lado assim, ó depende da posição dele na hora ali. E depois esse ângulo tem que ser corrigido e esse ângulo é determinado essa tremedeira é determinado por esse sistema inercial. E por isso que o da aeronave lá que eu falei que pesa uns quatro quilos cinco quilos é o mesmo que o pessoal usa em míssel teleguiado esse sistema inercial que tem no laser da aeronave isso é controlado pelo Ministério da Defesa eles monitoram vão na empresa direto lá para controlar cadê os nós temos nove sistemas assim quero ver todos um tá aqui um tá aqui um tá aqui porque isso aí pode tirar dali e usar para fazer um míssel um atentado alguma coisa então esse tipo de sistema inercial é muito controlado pela precisão dele né por isso que o voo da aeronave é mais preciso que o drone sim esse cálculo é todo feito no programa quando eu faço um voo lá geralmente um voo demora de 10 a 12 horas para processar a nuvem de ponto laser eu coloco lá para gerar para processar ele até ele cada um desses pontos tem a coordenada x y z e tem que descontar essa angulação então a hora que você coloca para gerar o produto ali o modelo digital as nuvens de ponto do laser é um processo bem demorado mas é todo feito por software não interferência humana ali é só quem quem trabalha mesmo mas é todo feito no software é inviável fazer manual isso aí só o galo aqui professor lá da faculdade que gostava disso aí mas é todo feito através do software é só uma vez na vida que faz a mão é uma vez só o Kiko ficou umas perguntas para trás aqui deixa eu ver porque mesmo a aeronave sendo mais precisa há uma tendência de substituição pelo drone é essa tendência eu acredito que não é imediata sim mas eu acredito que em breve vai em breve mais para frente venha substituir sim o drone vai substituir mas ainda não consegue substituir totalmente pela precisão e pela pela autonomia do voo igual falei esse último drone que nós vamos usar agora é um drone de 100 mil reais só o drone sem os sensores é um drone que tem 3 metros de 2 metros e meio de raio assim é grandão 8 pás de rotor ele leva 9 baterias nele e a autonomia é de 10 minutos as 9 baterias então eu falei 60 dias de voo por quê? porque nós temos 3 jogos de bateria então você coloca as 9 voa 10 minutos tira põe 9 10 minutos tira 10 minutos acabou aí tem que esperar 6 horas para carregar todas elas depois voa 10 minutos 10 minutos 10 minutos então ainda sofremos um pouco com essa parte de bateria de autonomia de energia de peso que ele pode levar e acaba ficando um pouco preso nisso aí e a parte de precisão então isso aí a aeronave leva um voo de helicóptero aí são 3 horas 3 horas e 20 de autonomia e os aviões tem 5 então ainda não substitui totalmente mas eu acredito que em breve isso vai acontecer sim eu tinha uma outra aqui e do levantamento com câmera normal sem ser laser a precisão que consegue aí é a fotogrametria nós trabalhamos bem pouco com fotogrametria na empresa a precisão depende da quantidade de pontos a gente chama de HV HV é isso Carol? ponto de apoio ponto de apoio é cada par de estereoscópico cada sessão ali você tem que colocar uma quantidade determinada de ponto no solo e aí depois você determina por estereoscopia você modela o terreno a partir da foto com esses pontos o pessoal a velha guarda gosta muito da fotogrametria mas hoje está sendo praticamente toda substituída pelo laser de pensar que na fotogrametria você vai determinar coordenadas no terreno todo baseado em alguns pontos de controle que você fez pelo método de estereoscopia o laser não o laser você faz a medição de cada um daqueles pontos a malha que você tem para determinar o MDT ou o MDS cada um daqueles pontos é o ponto real medido no solo não é um ponto determinado a partir de uma estereoscopia então eu acredito que você ganha muito mais em não em precisão que a precisão considerar coordenada igual mas ficar mais fiel o voo laser o contorno ali de um terreno alguma coisa fica bem mais fiel a realidade fazendo voo com laser que na verdade você está escaneando o solo ali e você consegue modelar ele perfeitamente tipo de acho que o Daniel é o computador é esse computador de processamento aí esse que faz o processamento das nuvens de laser aí é um computador bem específico com umas placas de vídeo incrível aí nós compramos dois agora pagamos 110 mil reais cada um dois computadores que faz o processamento da nuvem que é coisa muito pesada então é um computador bem específico um computador pesadão ele é marzão até a mesa que ele fica lá a refrigeração dele é bem esquenta bem ali trabalha bastante é bem turbinado é melhor que gamer é sim é um computador num preço desse aí de 100 mil dá pra jogar o pessoal da empresa que joga lá que fala nossa jogar nesse computador deve ser é o PC da NASA esse aí mesmo então o essa parte da vegetação é outra diferença da fotogrametria para o líder o ponto líder atravessa a vegetação ele é um pulso de luz ele tem quatro retornos então quatro retornos né então ele atravessa a vegetação então eu consigo gerar um MDT que é o modelo digital do terreno e um MDS que é da superfície eu consigo gerar os dois e aí eu classifico essa nuvem de ponto terreno e vegetação aí eu consigo tirar no software ele tirar a vegetação de cima e ter realmente qual que é o o solo mesmo abaixo da vegetação um projeto na Amazônia aí com fotogrametria você não consegue determinar nada porque você vai ter só só copa de árvore não consegue a fundo né e o laser faz essa atravessa a copa aí consegue determinar o relevo um vídeo legal pra vocês verem eu vou achar aqui também da Discovery Channel fala do mundo maia o pessoal que tá fazendo o mapeamento do mundo maia com laser embaixo da floresta na Guatemala no México coisa que eles nem sabiam que existiam fizeram voo de laser e conseguiram determinar embaixo da floresta ruína maia antiga é bem legal esse vídeo aí eu recomendo todo mundo assistir aí é um documentário de quatro cinco capítulos mostrando como eles usam o mapeamento laser pra determinar as ruínas maia embaixo da floresta então essa aí é outra 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 vantagem de se usar o laser e não a fotogrametria sustentabilidade ambiental nós temos dois clientes de bastante tempo nosso que é a a Funarb e o serviço florestal brasileiro e a Clabin que faz celulose que trabalha com eucalipto nós usamos o laser pra medir na Clabin por exemplo a gente faz o voo do eucalipto todo ano a gente voa esse ano próximo ano no outro ano e a gente consegue dimensionar o crescimento da tora do tronco do eucalipto com a nuvem de ponto e aí você consegue determinar em quanto tempo vai estar bom pra colher aquele eucalipto quanto de papel ele vai gerar baseado na medição do crescimento do tronco então é um produto bacana também que nós estamos fazendo pra pra Clabin e pra como que é outra? Suzano que são as duas principais de eucalipto de celulose no Brasil e na Amazônia lá que eu falei serviço florestal e Funarb nós mapeamos uns corredores que eles determinam de floresta lá todo ano faz o mapeamento daquele corredor todo semestre voa semestre semestre que vem voa de novo aí você consegue acompanhar o crescimento da biomassa acho que a Bianca vai conseguir a parte ambiental explicar alguma coisinha melhor disso daí mas eles usam muito pra determinar também essa parte do crescimento de massa da floresta ali enfim a gente usa usa o laser pra isso aí também mais alguma dúvida deixa eu ver essa parte de metal e elemento específico esse aí é usa o é outro equipamento a gente tem também mas não estamos fazendo trabalho com ele por enquanto esse aí é um é outro equipamento ele vai na cauda do avião pendurado assim é como se fosse um palito pendurado e ele pulsa e esse aí é o pulso que ele bate no solo e retorna de acordo com esse retorno que ele dá o pessoal consegue determinar o material que tem ali embaixo a profundidade que tá e se vale a pena ou não extrair né então o primeiro estudo é esse aí voando aí você consegue determinar o que tem embaixo ah que tem alguma coisa aí depois eles vão lá fazem a furação pra analisar se realmente vale a pena a quantidade ou não mas esse esse laser aí que a gente trabalha aqui é só pra mapeamento de topografia de relevo mesmo a parte de interpretar a nuvem o processar é um pouco mais complicado né a hora que você processa cada superfície retorna a luz de um jeito então cada cada ponto retorna com uma intensidade diferente então na hora que você gera a nuvem de ponto você consegue classificar cada elemento por exemplo elemento rua elemento vegetação elemento terra pela intensidade do retorno do laser você determina lá intensidade de tal a tal é concreto de tal a tal é vegetação de tal a tal é solo e aí a hora que gera a nuvem de ponto você consegue tirar cada uma das coisas separado ali então a parte de processar aí é um pouquinho complicado mas a parte de trabalhar com o dado assim é mais tranquilo depois que ele está tudo processado é tranquilo não tem isso reflexão metal não mais alguma dúvida aí pessoal manda aí gente temos mais alguns minutinhos aqui mas vocês querem que eu passe o vídeo aqui vocês veem depois tem um videozinho da empresa acho que tem uma parte de deixa eu dar uma olhadinha me arrumam então eu tinha pensado nisso daí antes de vir para a reunião nós temos um problema que a empresa em São Paulo mas praticamente o trabalho nosso aí a parte de campo mesmo é todo fora né e vocês são menores de idade não tem habilitação então essa parte de de sair para o campo mesmo não rola mas estágio de escritório teria como né mas seria em São Paulo e e agora está de home office está uma bagunça a empresa lá mas pode pode me procurar aí caso a empresa precise alguma coisa aí eu entro em contato com a Carol pode pode ser que aconteça assim é quantas universidades aí concluindo aí vocês têm em mente já universidade para fazer alguma tem a Unesp Prudente que nós estudamos tem a Federal de Viçosa que é muito 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 boa Federal do Paraná tem a de Uberlândia Monte Carmelo que o que que dá aula lá o Vinal e Jorge são professores lá tem o pessoal da empresa que é estagiário que é de lá que teve aula com eles mas basicamente aí é a é o Nesp Prudente Federal de Viçosa Federal do Paraná e a de Uberlândia que é de Monte Federal é Ufo né Universidade Federal de Uberlândia são as que a empresa recebe mais gente são dessas universidades aí tem o IME que é o Instituto Militar mas lá geralmente quem forma já fica lá nem sai para a empresa nada você se forma como engenheiro no IME já entra vira oficial automaticamente isso a Ufo é a Federal de Uberlândia em Monte Carmelo Kiko e fala um pouco o que você acha da da área assim se o pessoal fica meio inseguro se tem mercado para trabalhar se não tem celular tudo no celular hoje é o que? é coordenada é é tudo é você tem é georreferenciado tudo qualquer aplicativo usa localização vai pedir um iFood vai qualquer coisa que você fazer vai caçar Pokémon lá no aplicativo é tudo relacionado a parte de geodata né que a gente fala dado referenciado então hoje basicamente tudo usa o nosso curso o mapeamento a determinação de coordenada enfim é uma área bacana é uma área que não vai acabar pode ir com fé aí que é não tem erro não e mercado a empresa igual a nossa hoje acho que tem umas 12 no Brasil 10, 12 que faz esse mesmo tipo de trabalho nossa mas eu tenho amigo em vários lugares aí trabalhando com coisa diferente tem amigo trabalhando em usina de cana que trabalha tem 20, 30 drones pra fazer o mapeamento da colheita de cana deles lá voa faz o voo antes pra determinar as curvas de nível depois pra determinar a linha do plantio plantou a cana tá com 20 dias faz um voo aí casa duas câmeras a RGB colorida normal e uma e uma infravermelho casa a imagem você consegue detectar doença no plantio qual planta tá ruim aí eles vão lá e replanta naquele lugar depois que começaram a fazer isso aí na usina aumentou de 18 a 20% a produção de cana que eles perdiam por estar doente e agora estão conseguindo recuperar aí porque ele detecta com o voo onde são as falhas de plantio onde a planta tá doente e consegue refazer esse plantio e aí você tem a coordenada daquela falha a plantadeira vai lá sozinha e replanta exatamente naquele lugar então é uma área gigante e hoje a plantadeira a colheitadeira é tudo automatizada é um GPS em cada ponta do trator ali você só dá o play dentro do trator ele segue a linha todinha o cara só tem que fazer a curva e aí volta na outra linha tudo automatizado tudo usando essa parte de coordenada de GPS de localização tem vários amigos trabalhando na Santiago e Sintra que é a Geoagre em Ribeirão agora que são duas a mesma empresa com duas partes diferentes e a Geoagre trabalha muito com isso aí com colheita automatizada plantio automatizado e é todo feito por uma empresa de cartografia isso aí é um mercado bacana tem um amigo na Marinha passou na Marinha como engenheiro da minha turma ali deve ter uns 12, 13 aí na Marinha e na Aeronáutica que se forma como engenheiro presta o concurso e entra pra ser engenheiro da Marinha aí entra como oficial já como tenente bacana também quem gostar e quiser ir pra área é legal vale a pena quando eu entrei na faculdade eu entrei meio no susto aí na cartografia porque eu queria fazer mecânica eu fiz a mecânica no cotil e por fim aí na hora de prestar eu acabei indo pra cartografia meio que conhecendo não conhecendo sabendo não sabendo muito como que era aí e eu acho que eu acabei gostando mais do que da mecânica e se eu fosse tivesse mecânica eu acho que eu não teria me dado tão bem igual com a cartografia eu me dei agora e a perspectiva a gente sempre tem a hora que entra na faculdade a cabeça é estudar e pensar o que eu vou fazer mas depois que você forma você fala nossa que eu quero voltar pra faculdade não quero ser gente grande não mas é uma área com perspectiva pode estudar pode ir e com força que vale a pena é bacana é um curso bem difícil não é um curso fácil é uma engenharia e é uma engenharia das mais difíceis que tem não é muito sereno estudar não a carota de prova é um curso pesado mas recompensa no final muito legal mais alguma pergunta gente vou mandar vou mandar o link do vídeo da empresa no youtube quem quiser dar uma olhadinha lá se mostra um pouquinho de de produtos aeronave prestação de serviço certinho país é lá dá uma olhadinha no vídeo vocês querem que eu passo aqui ou cada um olha por si quantos minutos tem três ah você consegue apresentar aí só um minutinho aqui eu tenho certa dificuldade com som quando eu coloco o vídeo não sai som no finalzinho tem um pouquinho de produto aí da empresa não está saindo som não sai o som não as meninas estão falando aqui apresenta por água por página que não trava e sai som como é que faz isso deixa eu ver peraí a hora que você pôr para apresentar ao invés de pôr página inteira você põe uma uma janela uma guia é a ideal para vídeo animação foi o áudio isso aí é o salvador é o vulcão lá do lado da capital olha o produto de inspeção de linha de energia ali atrás lá na tela ali é o escritório nosso em São Paulo de processamento e aí e aí e aí e aí e aí Essa é a inspeção da linha, você viu o pertinho da linha ali? A parte de poda que eu falei aqui, os parques eólicos... A parte de poda que eu falei aqui, os parques eólicos... A parte de poda que eu falei aqui, os parques... Olha o funcionamento do laser aí, como que é... Aí os três produtos aí, a foto, o MDT e o MDS... A classificação dos pontos aí, igual eu falei... Esse aí é tipo o carro do Google lá, nós compramos um equipamento desse também... Vão oito câmeras em cima e um laser aí, ó... Trabalha no mesmo esquema da aeronave, só que a parte urbana também... O laser manual que eu falei é o terrestre, só que esse aí é o manual... Mapeamento de fachada, de estrutura, batimetria aí, ó... É isso aí... Muito legal, Kiko, adorei, muito bom o nosso bate-papo... Muito obrigada... Tinha umas perguntas aqui que eu vi... Tem? Ah, a parte de gestão ambiental, o pessoal que trabalha tudo... Lá na empresa, o escritório nosso tem engenheiro cartógrafo... Engenheiro ambiental, engenheiro civil... Pessoal de geografia, tem uns seis geógrafos lá também... Tem arquiteto que trabalha com essa parte de trabalhar com o dado mesmo ali... Então dá sim, só mandar o currículo lá, dá para entrar sim... Legal... Acho que é isso então, Kiko, muito obrigada... Foi muito legal... Eu acho que você contribuiu bastante aí com o pessoal, tirou várias dúvidas... E é isso... Se você precisar da gente, estamos à disposição, temos vários alunos aqui... Quando... Quando tiver uma... Uma... Possível um encontro aí... Todo mundo aí... Precisar um dia eu ir no cotio aí... Conversar com vocês aí... Eu estou disponível também quando precisar ir... Que agora tem que ser tudo por... Por ambiente aqui... Internet, né? Mas um dia que tiver um presencial aí... Pode contar comigo também aí, que precisar... Não, mas a gente logo volta... E o bom do... Do virtual também é isso, né? Que você está aí longe e pode... É, eu nem poderia... Estou de comida... Estou isolado no quartinho aqui... Mas com certeza, numa oportunidade, você vai lá visitar a gente... Agora a gente vai ter o Rodrigo... Se você quiser participar, Kiko, fica à vontade, tá? É, esse aí mandaram... Pessoal, sigam... Esse link maia aí que mandaram aí da Guatemala... É esse aí mesmo que eu falei aí, ó... Que a Isadora mandou... Ah, tá... Legal... Aí, ó... Dá uma olhadinha depois aí... Vocês vão... É tudo feito com mapeamento LIDAR aí... E tudo foi... Embaixo da floresta, né? Foi aquela pergunta que fizeram... Como mapeava por baixo... O laser atravessa a floresta aí... Que conseguiram fazer todo esse mapeamento aí lá... Das ruínas maias aí lá da Guatemala... Muito bom... Eu já fui lá já, um lugar bacana... Trabalhei lá já na Guatemala... Fui conhecer essas ruínas aí... O Kiko já foi para todos os lugares... Gente, cinco minutinhos para o Rodrigo se preparar... Para vocês tomarem uma aguinha aí... É, eu vou pegar uma aguinha também, peraí... Rodrigo, seja bem-vindo... Obrigado, Carol... Tem vontade, tá? Para apresentar... Fazer do seu jeito... É só eu compartilhar a tela aqui... Esperar mais uns minutinhos... Daí a gente já... Vocês estão vendo a tela? Sim... Sí... Tchau. Eu apanho com o Google Meet, a empresa usou o Teams. Ah, eu uso e apanho ainda? Os alunos, você viu, né? Eles que vão ensinando a gente como é que faz. Mas se você precisar de alguma ajuda, você fala aqui daí. A gente ajuda. Beleza, a hora que vocês falarem, a gente comenta. Ah, também se quiser começar, a gente conversa mais tempo depois, né? Fica à vontade. Vou projetar aqui. Vai. Podemos, então, Carol? Sim, podemos. Com você. Então, vamos lá. 9 bilhões de pessoas no mundo em 2050. O que isso quer dizer? São 9 bilhões de bocas para a gente alimentar para a área agrícola servir de comida para o mundo. Isso é um dado da Organização das Nações Unidas, tudo, né? Que é a preocupação que as pessoas têm se vai ter área... Se a área agricultável no mundo vai ser suficiente para suprir a fome da população. Será que a gente vai dar conta disso, de abastecer as pessoas com alimento? Tem uma ciência que chama Estudos dos Futuros, que não é cartomantia, não é bola de cristal, nada. É baseado em muita análise, em muitos cenários que é feito. Tanto em coisas pessimistas, otimistas. Eles validam vários critérios. Tem vários institutos que fazem esse tipo de análise. E eu coloquei... Existem muitas megatendências para o mundo. E quatro delas que dão impacto direto no agro, né? Que seria a conectividade permanente, análise de dados, ecossustentabilidade e a própria alimentação. São megatendências que vão impactar o mundo e diretamente o agronegócio. Bom, eu sou o Rodrigo Sintra. Formado em agrimensura pelo Cotil, em 2000. Graduado em saneamento pela Unicamp. Pós-graduado em geoprocessamento pela UFSCar. MBA em inovação pela UFSCar. Casado com a Gisele. Pai do Arthur e da Bianca, que são donos do Zuma, nosso cachorrinho. E eu vou estar falando sobre geotecnologia na agricultura. Quais são as tendências para o agro, segundo... Rodrigo, desculpa te interromper. É que a gente está vendo a sua tela, tipo, do... Não da apresentação, sabe? Não está projetando? A gente está vendo do PowerPoint, assim. Ah. Eu acho que... Tenta colocar, apresentar, tela inteira. Acho que vai daí. Aí, agora, você põe para apresentar o slide, que eu acho que vai dar certo. Tá indo ou não? Deixa eu ver se agora vai. É, não foi. Você está com duas telas? Será que é isso? Aperta F1. Acho que ele já foi. Não vai, já foi. Será que... Você está com duas telas de uma só? Estou com uma só. O que será? Será? Ela que ele colocou, Camila. Não foi. Está apresentando a tela inteira. Sim. Sim. É, assim dá para ver. Então, vamos assim. Aí, você vai ter que ir passando aí mesmo. Está tudo certo. Isso aqui não muda. Desculpa, só para falar, se você quiser apresentar dessa forma mesmo, clica ali na setinha do... No canto superior direito, para subir essa barra de funções, de ferramenta, porque daí fica grande, o slide nem precisa, pode ser assim mesmo. Só que não consigo alterar, tem que ficar vindo no... Vocês estão vendo assim? Estamos, está bom. Ah, então vai assim, né? Beleza. Está ótimo. As tendências para o agro, baseado no Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver que tem 12 tendências que eles estão estudando, vendo forte, e todas elas, as 12, utilizam de alguma maneira a geotecnologia, o geoprocessamento, ou alguma área de sistema de informação geográfica. Desde a coisa de proteína alternativa, que basicamente seria outras fontes de proteína mesmo, até mesmo de insetos, de fazendas de insetos, coisa assim, que é altamente proteica, tecnologia de detecção para segurança de alimentar, e assim por diante. Não vou ler todos para não me alongar, mas todos esses dados, todas essas tendências, utilizam de alguma maneira a geotecnologia. Falando em startups do agro, as agtechas, as famosas startups, desde 2010, foram investidos cerca de 14 bilhões de dólares em aproximadamente mil startups. A área de atuação delas, vocês olham o do lado, também, a maior parte dela, o sistema de informação geográfica, a geotecnologia, faz parte do estudo dessas startups. Aqui, é aberto, mais bonitinho, para ficar mais fácil de ver, igual o Francisco comentou na anterior, a questão de drones é muito forte, na parte de sensores, processamento de imagem, agricultura de precisão, tudo isso são startups que foram alavancadas, adicionadas. Só para você ter uma ideia, na parte de processamento de imagens, girou na casa de quase um bilhão e meio de dólares, nesse período, de investimento. Mas, beleza, né? E tudo esse paranauê todo aí, o que a gente vai fazer, que co-gel tem, como que a gente vai agregar valor para a agricultura, né? Como que a geotecnologia pode trazer esses benefícios? Eu separei, eu trabalho na São Martinho, que é um grupo de açúcar e álcool, né? Usina de cano, né? Ela é composta por quatro usinas. Eu trabalho aqui na unidade Iracema, né? Do lado da gente, do Cotil mesmo, ficava 10 quilômetros do Cotil, em Iracemápolis. A São Martinho, ela é a maior usina de açúcar do mundo. Ela mói, só a unidade que fica em Pradops, da São Martinho, mói 10 milhões de toneladas. É a maior que existe. A São Martinho, para vocês terem uma ideia, gente, ela foi eleita, ano passado, a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. É a segunda vez que ela ganha esse prêmio. Ela sempre está entre as primeiras colocadas no ranking. Entre a parte de inovação no agro também, ela sempre fica ranqueada entre as primeiras colocadas. Então, é uma empresa bem, assim, inovadora, gosta de desafios. Eu trabalho na área de automação agrícola, que é justamente essa parte, é esse slide que está na tela, né? Focado em planejamento, agronomia, topografia e os drones, né? Que seriam os, eu chamo de drone, mas seriam toda a parte de inteligência mesmo do negócio, né? De aerolevantamento, liberação de área, aplicação de defensivo. Toda essa parte é a gente que controla lá. Nós temos uma equipe bem técnica. Para vocês terem uma ideia da parceria que a gente tem, assim, que deu certo com o Cotil já, né? Das 10 pessoas da área que são envolvidas tanto na topografia como comigo na automação, 9 são ex-alunos Cotil. A gente contratou de março para... De março não, de fevereiro para cá, 4 alunos ex-Cotil, né? Até a Carol ajudou com algumas indicações na época lá. Eu estava precisando de um toque de caixa lá. Foi uma parceria legal. E a tendência da área é só crescer. E, assim, na parte de... Eu coloquei ali um satélite no meio, né? Um RTKzinho, porque a gente trabalha sempre com alta precisão, porque a gente precisa ter essa alta precisão. O Chico falou lá na passada, lá no spoiler das linhas de cana, e realmente a gente precisa ter essas linhas de cana mapeadas com alta precisão para não ter pisoteio na hora da colheita, senão isso prejudica os próximos anos. Eu vou começar falando de drone, com os drones, né? Drone parece que é modinha, né, gente? Que é tudo... Ah, tem drone para tudo que é lado. Só um minutinho que estou com a pequena aqui me chamando. E a gente... Não é um negócio que... Os drones, como surgiram lá, que ganharam força, eles começaram a ficar modinho, principalmente o Fanta, com a questão do pessoal que vai tirar foto para a festa, para isso, para aquilo. Mas não é... Tem essa função, ele... Não é fácil também esse tipo de serviço. Só que a gente usa, e a gente tem uma estrutura forte por trás disso. Coloquei alguns drones, na verdade, que a gente usa no grupo. O de aerolevantamento, nós temos na nossa unidade três deles. São três Fanta mesmo. Só que não é só o Fanta. A gente tem uma carga de bateria muito forte, um conjunto de baterias para poder ter autonomia de voo. A gente consegue voar na casa dos 500 a 600 hectares dias, com alto rendimento, né? Trocando bateria, carregando ela no carro. A gente montou uma estrutura no carro também para poder fazer isso. A maioria dos nossos levantamentos são feitos com pontos de controle, né? Para ter uma precisão na casa dos dois centímetros, que é o que a gente precisa para... Tanto para a altimetria, quanto para o pós-processamento de linha. São drones que hoje estão na casa e pode ter... Ele não é dos mais caros, mas ele atende para o agro muito bem, por ser multirotor. Ele não tem aquele problema da tremedeira lá, que falaram na outra... Eu estava tentando achar um termo técnico para isso, quando ele balança, mas a tremedeira foi legal. Vamos passar a adotar agora isso daí. É um drone na casa dos 30 mil reais hoje. Ele já foi bem mais barato, né? Mas por causa do dólar, ele está nessa casa. Ali embaixo é um drone de asa fixa, que ele tem um pouquinho mais de rendimento, ele voa mais áreas. Só que como a câmera dele fica acoplada nele, ele não tem aquele gimbal que corrige o movimento do drone quando o vento. Para aerolevantamento, ele... Para a área de cana, a gente... No nosso desempenho, no nosso dia a dia, não é tão legal. Porque se bate algum vento, as imagens não ficam tão legais quanto a do Phantom, né? Mas aí tem usinas que usam só asa fixa, porque voam grandes áreas, né? Os drones do meio são os drones de liberação de agentes biológicos. Esse maior aqui é um de cotésia, e o outro é de tricograma. São agentes biológicos que a gente libera no canavial para parasitar a broca da cana. Então, esse primeiro são as vespinhas que vêm dentro dessa cápla que está voando aqui. A gente libera esses drones. As vespinhas vão e pica a broca da cana, bota o ovinho lá e a broca morre. E o tricograma é um pozinho, que também tem um ovo que vai eclodir, que vai sair lá uma vespinha que vai matar a broca também. Esse drone aqui de liberação de cotésia é na casa de uns 150 mil reais. E o de tricograma deve estar hoje girando na casa dos 45, 50 mil. Aí a gente tem também dois de pulverização, que é para controle de plantas daninhas. Esses drones, eles levam até... O nosso é de 10 litros de cauda, né? Então, a gente coloca 10 litros de cauda. Dá para fazer a casa de um hectare, um hectare e meio por voo. Parece pouco, mas como a gente só faz catação com ele, né? Em alguma outra área cheia, ele tem um rendimento legal. São drones já na casa dos 100 mil reais, 150 mil. Tem o top de linha dele, está girando na casa dos 250 mil hoje. Mas é muito legal. É uma estrutura que já não tem volta mais. Já é uma tecnologia consolidada e tende a ficar melhor cada ano que passa. Com o melhoramento dos equipamentos, com mais pessoas qualificadas trabalhando. Fora os drones, a gente precisa de uma estrutura por trás de workstation para fazer os processamentos de imagem. Não é só por ele para voar, não. Tem que ter um backstage bem robusto para conseguir fazer as coisas. Alguns exemplos práticos seriam os mapas... A gente voa para fazer levantamento cadastral de área, né? Para desenhar os talhões de cama. Essa área, por exemplo, é uma área que tem... Foram tiradas aí quase 1.200 fotos, né? Uma sobreposição de 75% de cada foto. Esse pontinho aqui do lado são os pontos de controle que a gente faz com o GPS e RTK. O nosso drone não tem o RTK embarcado nele. Já tem drone com o RTK embarcado. Só que o nosso não é. A precisão dessa área deu 2,5 cm. Está aqui embaixo, bem pequenininho. Não sei se está dando para vocês verem. O outro que a gente faz é a parte topográfica. A gente levanta o drone. Como não está na projeção, não vai ter animação. Mas a tela, a linha laranja e amarela são curvas de níveis de meio e meio metro, né? Que a gente gera para gerar a sistematização da área para evitar erosões no solo depois. Isso também é um trabalho que a gente levanta nas áreas que são reformadas, né? Que arranca no ideal para plantar de novo para ver a questão de sistematização de área. Como que vai ficar a linha de cano? Se vai seguir o mesmo padrão de sistematização? Se tem risco de erosão na área? Muda o trajeto? E assim por diante. Isso é legal. Isso é feito com aqueles drones de manjamento lá com os fãs. O outro projeto que a gente tem é depois que a gente levanta as linhas de plantio levanta as áreas que foram plantadas a gente desenha com o outro software as linhas de cano. Ele reconhece pelo centro de biomassa de cada cano aonde que é a linha de cano. Essa linha é replicada pelos tratores e pelas colhedoras onde são colhidos onde é colheita é feita com piloto automático. Por que é feito isso? Para evitar o pisoteio da soqueira, né? Para a roda do trator não pisar cano. Você imagina o cara lá colhendo cano de madrugada num frio do caramba uma neblina o cara não está enxergando nem a para-brisa dele lá como que ele vai ver? Onde que está a rua de cano? Ele vai pisar nessa cana. E a hora que ele pisa a lavoura no outro ano não vai vir com a mesma força que deveria vir. Então você perde produtividade e isso acaba gerando um prejuízo muito grande. Então joga essas linhas de cano na colhedora para ser colhida com piloto automático para justamente evitar esses pisoteios. Tanto para a linha de cano quanto para a entrelinha, né? Naquela ruazinha lá no espaço de terra que fica entre uma cana e outra onde anda o trator é jogada essa linha que é uma linha que está em azul não sei se está vendo para vocês verem o jeito que está projetado. Que é justamente também para não ter pisoteio na cana. Um outro subproduto que sai dos imaginamentos aqui a foto do piloto como para o piloto automático é tipo uma tela de computador que você coloca os projetos lá o trator ou a colhedora ou o emprenor que está lá na máquina que está operando conecta sozinho e ele sai andando sozinho no canavial é muito legal mesmo. Um outro subproduto que sai é o levantamento de falha a gente levanta e tem lugar que a cana não nasce ou é por falhou na hora de plantar faltou cair cana lá mesmo na lavoura na hora de plantar ou porque o tolente morreu ou teve alguma praga alguma coisa teve roubo não sei algum motivo e a gente quantifica essas falhas para saber se vai precisar ser feito replantio se ela está dentro de um índice aceitável de tolerância se vai ter muito impacto na longevidade do canavial ou não então a gente faz esse mapeamento e consegue ter localmente aonde que estão cada uma dessas falhas tem tem empresa já que pegam essas linhas de falha joga na plantadora e vai lá com o piloto automático e planta onde estão essas falhas essa é uma outra maneira de ver que a gente faz a gente quantifica para saber qual que é a porcentagem que está em cada área da fazenda de falha então aqui a gente percebe que próximo aqui a PP é onde concentrou o maior índice de falha que está acima dos 30% de falha aí isso assim aqui é uma PP então tem vegetação tem bicho pode ter capivara que a gente sabe que sai e vai comer a cana do lado por isso que fica às vezes mais concentrada aqui a quantidade de falhas uma outra coisa é a pulverização localizada a gente voa e identifica as manchas né essas manchas a gente gera grosseiramente falando para ficar mais fácil um KML né tem um software específico que gera essas manchas e essas manchas elas são esses polígonos né são inseridos naquele drone de pulverização por que a gente faz isso porque geralmente a área infestada está em torno no global de 10 a 15% de toda a nossa área se a gente não tivesse isso a gente aplicaria herbicida ou a gente que for controlar em 100% da área além do custo do produto né você tem o custo do maquinário o custo do óleo diesel mão de obra e a questão da sustentabilidade então mapeando assim a gente consegue aplicar somente nas áreas que precisam agricultura de precisão mesmo controle localizado você economiza insumo você economiza um dinheiro absurdo o drone se paga para vocês terem uma ideia com a taxa de infestação que a gente tem por quanto do aninho você consegue pagar o drone só com a economia de insumo em menos de um ano sem tirar sem contar no diesel que você economiza das máquinas que vai ter que rogar a área toda e no meio ambiente que você está só jogando onde realmente precisa essa é uma outra foto a gente voa, identifica e aplica e aqui é uma foto da área é uma área de mamona que estava infestado com mamona 20 dias após aplicação você percebe que só a área da mamona que foi afetada só ela que morreu então esse daqui é a menina dos olhos agora da área tem muita empresa fazendo é um negócio que alavancou do último ano para cá uma outra pertença que a gente tem lá em geotecnologia é o monitoramento de imagens de satélites a gente monitora o canaviel a gente usa a satélite do sentinel já utilizamos o planet já utilizamos o rapidão hoje a gente utiliza o sentinel uma que ele é gratuito ele tem uma precisão o pixel dele lá de 10 metros é uma resolução boa porque a gente precisa para ter essa ideia macro então a gente monitora o canavial o legal dele é que o satélite tem uma imagem disponível a cada 6 dias não quer dizer que vai estar que vai atender a área porque tem tem épocas do ano que chove muito então a imagem fica cheia de nuvens e não consegue ver tanta coisa mas essa época do ano agora as imagens geralmente estão todas muito boas e com a imagem de satélite a gente acompanha até alguns produtos que a gente gera que é o acompanhamento de biomassa com NBVI que é um índice vegetativo nessa tela para vocês terem uma ideia quanto mais vermelho mais vegetação tem eu inverto a área porque a escala dele fica mais fácil de distinguir depois o vermelho do azul para ver onde tem mais ou menos cana o azul é só exposto não tem cana na área e onde está amarelinho esverdeadinho é porque ou a cana está crescendo ou teve alguma anomalia ali na área pode ter sido uma praga pode ter sido fogo pode ter sido roubo de cana pode ter sido plantas daninhas que invadiu época de colheita diferente precisou colher essa área por alguma ocorrência em épocas diferentes o canal o canal ficou desuniforme então tem tudo isso que a gente acompanha com com essa imagem de satélite e o acompanhamento da lavoura meio que em tempo real então a gente olha as imagens a cada seis dias e vai monitorando acompanhar o ritmo da colheita para ver se já colheu determinado as áreas se não está ficando a área para trás para evitar problemas de logística também um outro negócio que nós fazemos é o levantamento já referenciado de pragas a gente vai no campo com os tablets com um formulário que o cara o auditor ele sai levantando cada pontinho desse é uma amostra que ele coleta no campo para fazer o levantamento de praga depois de levantado esses dados a gente calcula quanto de infestação tem em cada cada ponto daquele quanto de praga tem lá feito isso a gente faz a interpolação desses dados então o verdinho é onde não tem praga e o vermelho é onde tem acima de 10% que é onde precisa ser controlado aí o que é feito é aplicado alguns produtos somente nas áreas onde estão em vermelho então o pessoal do controle de pragas pega esse mapa e orienta a equipe a fazer o corte o tratamento somente nas áreas onde está em vermelho isso é legal e também a gente faz ela localizada evita o consumo desnecessário do insumo e controla somente aonde está a doença a gente não vai agir aonde não precisa somente onde precisa e tudo isso que está acontecendo de ter essa possibilidade de conexão no campo de fazer esse tipo de trabalho tanto no escritório quanto no campo é a conectividade que é uma daquelas mega tendências que foi falado lá no início que é nada mais é que a internet das coisas eu gosto desse termo que o professor usava muito que é o geografia das coisas a gente está conectado muito em XY em latilongue hoje em tudo desde o Waze do Google Earth dos aplicativos de entrega é tudo a gente é baseado nas coordenadas nossas e isso nada mais é a gente quer o 4G o 4G agora está chegando o 5G para o agro também isso vai alavancar ainda mais a conectividade e consequentemente a geotecnologia no agro vai ficar cada vez mais forte adivinha dessa tecnologia que está chegando cada vez mais forte e o que a gente faz com isso hoje nós temos um centro de operações parece aqueles negócios de departamento de trânsito que fica aquele monte de TV na tela e a galera monitorando tudo então a gente tem a telemetria dos computadores de bordo esse mapa na tela é onde estão espalhados os equipamentos nossos então o pessoal do COA sabe exatamente onde está cada máquina cada caminhão cada implemento e o que está sendo feito naquele mínimo e consegue intervir com o pessoal do escritório então ele vê que está fazendo alguma coisa diferente ou se está muito amparado ele consegue mandar uma uma alerta para o operador dentro da máquina para saber o que está acontecendo para orientar ou para receber alguma coisa uma outra coisa é o rastro dos equipamentos a gente consegue saber se teve desvio de rota se o cara está perdido às vezes no meio do campo você consegue entrar para dar um apoio para o cara para saber se ele está onde ele está tem o rastro dos equipamentos isso daqui foi cada corzinha dessa é o dia de colheita você consegue saber por colhedora quanto que a colhedora colheu por dia onde que ela colheu isso no futuro ainda a gente está mudando para a gente conseguir fazer os mapas de produtividade localizado igual tem em grãos essas coisas mas com o cano é um pouco mais diferente esse é o que está no nosso roadmap para a gente conseguir fazer mas é bem legal você consegue fechar as áreas de colheita as áreas de operações através desse rastro que é gerado pelo computador de bode de cada máquina temos também o MobileGIS que são os aplicativos que a gente faz desenvolveu dentro da empresa para ajudar na coleta de dados ou para a galera não se perder no campo senão ele fica igual os caras perdido e o Bob Esponja querendo orientar as pessoas sem saber onde está e o MobileGIS o que nada mais é que o que é coleta de dados coordenação das equipes navegação mapeamento e marcação internet das coisas e tudo isso integrado você consegue potencializar ainda mais as inovações de cada área esse é um exemplo do Mobile que a gente utiliza é um como se fosse uma ficha de campo antigamente essa ficha de campo era feita digitada na mão depois passada para o pessoal no escritório redigitar isso hoje ele aponta lá e isso já vai para o servidor é o ArcGIS Online vocês devem ter familiaridade ou visto ou ainda vão ver no curso e são gerados os dash dessa aplicação então tem várias aplicações que é feito coloquei algum exemplo um exemplo de o que a gente utiliza e é legal que a hora que o cara aponta lá no campo já cai para o pessoal do cor a ocorrência se for algo mais sério que precisa de uma sal imediata o pessoal já fica sabendo também e é isso gente o propósito nosso da geotecnologia não precisa acertar o alvo exato toda hora mas é tratar as diferenças de maneiras iguais que são aqueles mapas lá de taxa variável de tanto de pragas quanto de insumo para não não jogar onde não precisa e não aplicar mais produto onde não precisa aplicar somente o que ele está precisando não dar uma sobrecarga de nutrientes porque tudo em excesso também faz mal e garantir que estamos ajudando a produzir mais aproveitando as áreas agricultadas da melhor maneira possível esse eu acho que é o propósito da automação agrícola da geotecnologia nossa lá no grupo e é isso gente obrigado segue o meu e-mail se alguém precisa muito obrigada Rodrigo pessoal agora estamos abertos para o bate-papo com o Rodrigo Rodrigo você logo que se formou na faculdade você já foi trabalhar na usina eu me formei em Cotilda aí eu fiz estágio na prefeitura na parte de projetos aí eu fiquei quase dois anos na prefeitura aí eu entrei na topografia na usina aí dois anos depois eu entrei na área da topografia eu fiquei quatro anos na topo aí eu comecei a fazer uma após-enjau processamento aí da topografia eu fui para a qualidade agrícola que é a área de planejamento e essa parte dos projetos de inovação tudo é a área que eu estou hoje então tudo todas as coisas que vocês imaginam que possa ter de geotecnologia de inovação na área passa comigo então é muito legal que a gente a gente acompanha toda a evolução desde quando começou com os pilotos automáticos lá atrás até com os drones mais tecnológicos que a gente está testando para você ter uma ideia tem um drone que está sendo desenvolvido junto com a Unicamp é bem na linha do que o Francisco falou anteriormente que é um drone radar só que ele não existia no mundo ainda ele antes era embarcado somente em grandes aeronaves e ele foi reduzido para ser acoplado em um drone é um drone que penetra no solo o radar penetra no solo até o metro então a gente está pesquisando foi feito um artigo o pessoal lá na religião da Unicamp ganhar o prêmio foi para o congresso lá da Suíça de geotecnologia e é um drone que a gente está vendo o potencial para a identificação de umidade do solo para potencial de potencial de estimativa de produção então está bem bacana também então é legal a gente vai acompanhando essas áreas novas que a gente está vendo é por isso que eu perguntei você acompanhou o processo evolutivo disso tudo é isso aí mesmo de toda a área evolutiva do gel agrícola eu fui acompanhando é bem legal e é muito rápido é muito rápido temos uma pergunta aqui vamos ver você disse que fez saneamento ambiental se não fiz confusão se não foi confusão minha essa formação você te auxiliou na empresa que você trabalha hoje? eu fiz saneamento só que eu nunca trabalhei na área eu segui a parte ambiental no modo do curso na verdade é assim o que me ajudou foi que as questões ambientais agrícolas que precisavam ser feitas na época passavam por mim o plano de aplicação de vinhaça também é um plano que a gente tem que fazer protocolar nossa tese quais são as áreas que vamos receber vinhaça e informar qual é a dose que vai ser aplicada em cada área e também geotecnologia pura aí eu fazia só que a função mesmo eu nunca exerci na empresa nessa parte ambiental legal que deu muito embasamento porque é tudo correlato a parte de agrimessura a parte ambiental a parte de geodésia de apressamento é tudo muito muito junto muito conecto mas eu nunca trabalhei Rodrigo os alunos quando eles saem do quando eles terminam o curso eles se sentem muito inseguros assim tipo fazer estágio trabalhar o que você acha dos nossos alunos quando eles saem cara eu gosto bastante não precisa puxar saco assim é só para eles entenderem que eles não precisam inseguro todo mundo fica porque a gente recebe estagiários de várias instituições tanto de nível superior quanto de técnico desde agronomia administração cara falar que chega um estagiário que está 100% pronto é muito difícil é rápido então todos chegam o importante é saber o conhecimento técnico ter noção do o que é cada coisa tudo mas o aprender mesmo a lidar vai ser no dia a dia e a empresa assim é muito eu acho que a maioria das empresas que estão estagiários são muito receptivas eles são eles entendem a situação não precisa ter medo não porque o estágio é uma extensão da escola vocês vão estar entrando para aprender e é um curso difícil é um curso puxado eu acho que já deve não é tão simples não é um curso fácil é um curso muito técnico mas não precisa ter medo não precisa ficar inseguro tem muita área você vê a agricultura mesmo agricultura precisa praticamente tudo precisa de geotecnologia agricultura representou para o Brasil no PIB do país quase 30% 25% do PIB foi gerado pela agricultura foram quase 530 bilhões de reais movimentados na agricultura e sem falar na construção civil que é uma outra área que pode entrar enfim tudo o que precisa de coordenada a gente vai precisar do pessoal da área eu acho que não precisa ficar com receio quanto a se dar da conta se vai ter emprego se não vai porque as oportunidades vão aparecendo é uma área legal ela é apaixonante mesmo você vê as coisas desenrolar é muito bacana e eu sou meio que suspeito para falar e cara ele dá muito certo porque a equipe da topografia lá do escritório são 4 meninas as 4 são escotil comigo também eu falei lá no início a gente na minha equipe direto de escritório são 3 tudo 3 escotil tem os meninos do campo do drone também dos 4 3 fizeram o cotil então é acho que não tem que ter muito receio não é e o legal que não é só campo ou só escritório tem as duas coisas na mesma empresa tem as duas coisas pessoal que trabalha no campo pessoal do escritório é isso aí inclusive gente temos uma ex-aluna nossa que trabalha com o Rodrigo que está presente no momento Camila se você quiser dar o seu depoimento contar um pouquinho de como é a sua experiência que é vontade Olá Oi gente não sabia que eu ia falar aqui hoje mas boa tarde pra todo mundo ah cara é é muito gratificante estar aqui falando sobre tudo que aconteceu desde o ano passado né que me enfermei ano passado é desde então nossa é maravilhoso trabalhar lá trabalhar com o Rodrigo o pessoal é jamais imaginei que ia ser dessa forma e nossa eu estou muito feliz é é um curso que vale muito a pena é e nossa é insano na vivência na vivência no cotio você está trabalhando com isso depois não era uma área que eu achava que era o meu sonho mas eu fiquei apaixonada e hoje é isso que eu quero fazer e eu fico muito feliz acho que a Carol a Bianca e hoje o Rodrigo também fazem parte de tudo isso e eu só tenho a agradecer eles por isso nossa obrigada por tudo que bonitinho obrigada a você Camila e eu falo para elas para a Camila para a Nayara que entrou a Thaís que tinha entrado e saiu os meninos o Gui o Matheus entrou o Matheus aí vai voltar a estudar e também sair a gente está pegando o ouro e a área nossa é a menina dos olhos do setor porque todas as usinas pensam em fazer esse projeto de automação graças a Deus o grupo nosso foi pioneiro o céu na frente é um investimento altíssimo e também a gente é bastante cobrado pelos retornos mas é muito gratificante é muito legal você ver uma coisa que parecia utópico a coisa de 5 anos atrás liberar controle biológico com o drone a gente sempre pensava que esse negócio não ia, não ia aí de um ano para o outro alavancou é impressionante como a tecnologia evolui tem até uma lei que fala em inovação a lei de Moore que toda tecnologia ela dobra sua capacidade de processamento a cada um ano e meio e consequentemente o custo também reduz pela metade a cada um ano e meio então ela vai ficando mais acessível e mais fácil de conseguir as coisas é muito legal são muita coisa bacana que acontece que está acontecendo que está por vir acontecer ainda muitos projetos e a nossa área lá no caminho aqui está cabeção de melhor pode falar Isa eu queria saber que você mostrou vários produtos né os mapas ali da colheita das falhas etc e eles são todos produtos de um só processo ou você teve que fazer diferentes processos para conseguir fazer a coleta desses dados então a gente faz um voo para identificar a área então a gente voa com o intuito de achar a linha bacana porque teoricamente a gente gostaria que só tivesse linha não tivesse faixa entendeu aí no mesmo software que gera geram essas linhas ele gera esses outros subprodutos que seriam as falhas entendeu mas a gente faz um único voo e gera esses três subprodutos depois entendeu ah entendi obrigada e assim para cada finalidade a gente tem é um tipo de voo né vai voar para altimetria não pode ter nada na lavoura então não pode ter cana tem que estar para o solo exposto vai voar para a linha para a colheita então a cana tem que estar com uma altura média de 80 centímetros a um metro depende da variedade ou ela é muito fechada ou ela tem muito folhado a gente precisa saber o software precisa identificar o verde da cana do marrom do solo vamos falar assim para ele identificar o que é a linha e o que não é então tem vários tipos parece que é assim só levantar o drone mas é meio complexo ficar por trás mas também não é nada difícil e de software o que vocês usam lá Rodrigo é o ArcGIS o que mais? a gente usa o ArcGIS a gente usa o Pix4D para processar as imagens o drone deploy também para fazer para processar a imagem usa o infohole que é para fazer a reconstituição de linhas usa a QGIS para fazer algumas coisas também mas eu até brinco com as meninas que eu foco pelo ArcGIS e são mais esses e para cada função daqueles drones de liberação de cotese de tricograma tem um aplicativo específico para eles todos basicamente tem o mesmo conceito é desenhar o plano de voo salvar esses planos de voo no drone e liberar aí a liberação é automática são esses softwares que a gente usa aí tem o AFS que é o da colhedora é um software case do equipamento de colheita legal mais perguntas gente aproveitem não é sempre que o Rodrigo vai estar disponível para nós então só queria complementar que sai um pouquinho queria fazer uma pergunta de que você disse que tem que diferenciar o verde da plantação ali né da cana do marrom e vocês já pegam porque eu sei que alguns alguns enfim alguns sistemas de desinformação não não pegam a coloração né não consegue processar junto com a coloração o que vocês usam ele já faz essa diferenciação ou você tem que depois colorir artificialmente para para fazer essa identificação do que é cana e do que não é cana eles têm o software tem algum alguns índices que você altera lá dependendo do tom que saiu a imagem vamos falar assim porque um solo arenoso esse contraste é menor do que um solo argiloso né então tem área que fica o verde com 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 areia então é mais difícil dele identificar quando está o o solo mais avermelhado aí são ajustes são fatorezinhos que você muda quando o solo é mais argiloso você muda esse fator quando é mais arenoso você põe outro fator mas não tem que fazer configuração de banda de imagem nada do jeito que a imagem vem você só configura no software para ele reconhecer melhor ou não geralmente tem um padrão já que já está consolidado que ele reconhece a maioria das imagens aí ele cada toceirinha de cana ele gera um pontinho que seria a biomassa dela ele liga esses pontos automaticamente para traçar é bem legal e vocês tiveram que treinar esse programa não esse programa é de quando começou a fazer a empresa começou a desenvolver esse programa esse algoritmo eles vieram com a gente a gente fez o mas foi mais prova de conceito para validar o software eles já tinham feito todo esse algoritmo lá atrás é um pessoal de exalto que desenvolveu existe um de exalto que trabalha com isso mas não foi desenvolvedo o nosso é só de mercado ele já está consolidado no mercado para a compra ele é recente é coisa de 3 anos que tem esse software só e é bem bacana eles estão caralho acho que mais de 90 usinas já fazendo esse negócio entendi obrigada eu já vi algumas redes neurais dessas de treinamento tipo AlexNet GoogleNet então não foi vocês que fizeram vocês já pegaram de alguém que já estava fazendo ele foi meio especializado eles já desenvolveram tudo o algoritmo dele entendi obrigada quem mais gente muito interessante mesmo a gente tem muita 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 coisa a ser feita né Rodrigo pessoal Rodrigo muito obrigada viu pela sua apresentação muito obrigada pela palestra foi muito muito interessante contribuiu muito para a gente ó temos mais alguns minutinhos até o próximo palestrante chegar o Rafael ela está perguntando se tem Isabela se tem geólogo geólogo não a gente tem empresas que prestam serviço de geologia principalmente na questão de de argilha porque a gente está no maior polo cerâmico do mundo em volta da gente em Santa Jeitura e o Cláudio tem muita cerâmica e é uma área muito disputada para argila então de vez em quando vem algumas empresas né que contratada pelo grupo para fazer alguma sondagem assim mas geólogo mesmo trabalhando com a gente não ninguém mais gente ontem ontem foi um ex-aluno fazer entrevista com vocês Rodrigo ele me falou me contou qual qual deles ele chama Carlos Carlos Eduardo sim estava na entrevista é é vaga é vaga para operador de drone é para operador de drone é que legal Carol você está fazendo um bom trabalho e me deixaram indecisa para recurso prestar socorro a calma que vai vir um depois de oceanografia que também tem né tá bem assim ó quais áreas são mais contratadas para esse tipo de serviço então para esse tipo para a gente lá para a equipe nossa a gente pega bastante pessoal mesmo técnico em geodense geografia aparece alguns agrônomos também mais especificamente na geotecnologia seria isso daí né ou agrimessura cartografia já tivemos até um geógrafo trabalhando lá com a gente mas já está saindo profissão mesmo mas são essas áreas que a gente contrata tem bastante gente de engenharia ambiental também muita gente de engenharia ambiental que trabalha com a gente lá na área nossa são essas áreas que que acaba entrando no departamento nosso e mais para a parte de análise tem bastante pessoal de administração engenharia de produção engenharia e agrônomos aí agrônomo tem rodo agronomia é uma área bem legal também se não tiver indeciso do que fazer é uma área muito legal eu sou da vivência de cana mas fora cana tem floresta eucalipos soja grãos tem um monte de coisa um monte de área só oi Isa mas a ideia não é deixar vocês indecisos é vocês entenderem a diversidade de áreas que tem que usa os conceitos de geodésica e cartografia entendeu que está está presente em tudo esse é o problema ou a solução porque daí você pode ir para qualquer área que você vai poder usar que bom Camila que você está amando e quando assim quando eu saí da prefeitura que eu ia para a usina a gente tinha aquele meio que preconceito né nossa estou indo para a usina um negócio que a hora que eu entrei que eu via o que é aquilo o tamanho que são as coisas o poder tecnológico que tem lá dentro é surreal quem está lá dentro no convívio às vezes a imprensa salta algumas coisas muito pejorativas né isso daqui deve ter ainda vou falar que não tem nos lugares mais afastados mas o nível tecnológico que tem de controle de inovação é muito grande é muito grande então você tem que estar sempre atualizado com as coisas porque e volta a falar a geotecnologia está ganhando cada vez mais força os projetos são todos ligados nessa área de automação agrícola de geotecnologia qualquer área que for seguir envolvida com isso vai ser tido certo na minha opinião acredito que vai lá sim é que dá para otimizar qualquer coisa né quando você usa geotecnologia é eu falei bem específico da parte de geos só que as outras coisas lá do COA que é onde concilia todas as coisas outros projetos que daí envolve o machine learning a gente tem o projeto de big data de analítica todas essas coisas né são os pilares para a automação agrícola vão ter muitas coisas todas essas coisas de tecnologias exponenciais que vem se falando né de de blockchain realidade aumentada é tudo projetos que estão sendo mapeados para e logo logo vai estar pintando não tenho dúvida veículos autônomos também na pandemia não Isabel na pandemia agora está contratando agora voltou mas lá no auge deu uma tinha estagiários que acabou ficando de home office né mas não teve contratações agora está voltando ao normal gravo a Deus se cadastra no site da São Martinho quem tiver interesse entra lá sãomartinho.com cadastra a vaga lá é legal porque daí vai surgindo as oportunidades e vocês vão sendo avisados por dinheiro e tudo não é só seguir no link as coisas da São Martinho é bem interessante pelo menos os alunos que entram lá não querem mais sair né Rodrigo então você vê a não ser esses que saem para ir para a faculdade porque já era um desejo mesmo Camila não vai sair porque nada que eu já estou fazendo então não vamos ter esse susto é Camila não só o Matheus não esperava que ele fosse é ele voltou agora presencial ele acabou está balançado é não vai sair não é isso aí Camila Carol posso não sei se o Francisco está aí ou não eu queria fazer uma pergunta para ele então ele disse eu não sei se ele está aqui mas eu não sei se ele está online ele falou para mim que tinha um compromisso só as três Kiko você está aí ouvindo ou você está ausente está ausente se puder passar se bem que eu estou com o e-mail dele mas o contato dele você podia ter perguntado você podia ter perguntado Rodrigo na hora se pensou agora saiu agora é verdade que dia 13 vai ter uma conferência sobre volta do presencial no futuro você está falando você está falando do cotio Daniel isso na verdade teve uma uma coletiva de imprensa da Unicamp que está está retomando as atividades mas para a gente vai ser mais ano que vem mesmo assim está retomando as atividades no sentido de começar a reocupar a universidade entendeu então por exemplo professores que já estão vacinados e trabalham com pesquisa começam a retomar as atividades alunos também sabe mas vocês né mesmo só depois da segunda dose que vão voltar para a aula e aí provavelmente vai ser ano que vem né Rodrigo muito obrigada pela sua apresentação viu agradecemos muito obrigado a vocês pelo convite né se precisar de um presencial estou à disposição também com certeza agora já temos o contato se precisar também de alguma coisa estamos sempre à disposição de alunos você já viu que a gente tem aqui um monte né querendo muita gente bom pessoal temos mais uns minutinhos aqui para esperar o Rafael e aí vamos ficar por aqui tá se vocês quiserem aproveitando o Rodrigo aí enquanto ele está aqui não sei se ele tem compromisso agora não sei se ele tem compromisso não sei se ninguém mais nada eu vou precisar me retirar eu estou disposto arrumando as malas para a gente viajar já ah então eu vou sair Rodrigo muito obrigada por você ter ficado aqui para conversar com a gente beleza gente obrigado boa sorte para todos obrigadão valeu tchau 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 Rodrigo pessoal vamos só esperar então o Rafael fiquem comigo hein estamos aqui para o pessoal da faculdade foi passado que as aulas presenciais só voltam ano que vem tá vendo a Camila aí eu acho que esse esse comunicado foi mais nesse sentido mesmo de tipo tentar re-ocupando sabe a universidade porque também vai ter campanha de vacinação né dentro da Unicamp do Secom pode perguntar para a Camila pode Camila você está aqui ainda né tá Oi estou sim ainda esperando a sua amiga do encontro do outro ciclo de palestras me oferecer um emprego pode perguntar Isa para a Camila Isabela você está fazendo faculdade junto com o estágio então Isa não ainda não mas na verdade é assim fiz o cotil terminei foi meia no passado aí o estágio a gente fez com a Carol então o estágio a gente fez no horário das aulas eu não sei como é que vocês estão fazendo agora Carol acho que sabe fala mais e aí então o estágio a gente já eu já fiz o estágio mas na verdade eu trabalho normal na São Martinho mesmo na Osulina Sema junto com o Rodrigo na automação e mas não é estágio não é como a minha faculdade é noturna durante o dia eu trabalho com eles mas é trabalho mesmo não é estágio não mas futuramente quando precisar na faculdade eu já me informei e aí já conta como o meu trabalho já conta como horário de estágio que é muito bom sim é da área eu estou fazendo engenharia ambiental aí na Unicamp mesmo na FT mesmo no campo do Cotil muito bom estou gostando bastante estou no segundo semestre agora do começo é puramente engenharia então é só cálculo mas eu estou amando é o que eu gosto de fazer e aconselho prestem corram atrás que vale muito a pena é difícil esse período é muito inseguro a gente não sabe o que vai ser mas nossa minha vida virou de cabeça para baixo assim de um ano para o outro ano passado eu não tinha emprego eu não estava na faculdade então é um período que é muito inseguro mas vocês têm que aproveitar tudo que o Cotil está oferecendo que é muito bom e e cara prestar o vestibular ver aí o que vocês querem fazer o nosso curso é maravilhoso e ele é muito abrangente assim não parece e ele é pouco conhecido então aproveitem e prestem o vestibular vão atrás que dá tudo certo Carol você recomenda fazer estágio antes de acabar o terceiro sem ser sem ser só no Cotil qual estágio você fala Camila o estágio que a Camila falou só da faculdade igual ela fez no terceiro ou você fala fora do Cotil porque assim o estágio que a Camila fez foi o estágio que aconteceu junto com o terceiro no terceiro ano dela a gente fez o estágio em convênio com a DEP e aí todo mundo da sala fez o estágio então foi meio que foi meio que junto com o terceiro ano deles mas aí se você se você optar por fazer o estágio terceiro ano fora do Cotil fica meio complicado por conta dos horários né porque tipo você está em horário de aula você não pode fazer estágio então você tem que conciliar isso então muitas vezes não você não consegue fazer então você tem que esperar acabar para conseguir fazer estágio mas a gente vai ter ano que vem provavelmente Camila provavelmente vai ter sim respondendo a pergunta da Gabi é puxado demais fazer facul e trabalhar ao mesmo tempo puxado pique cotil presencial mais menos gente é é um pouquinho porque assim é o meu horário na São Martinho eu entro às sete e saio às dez para cinco aí as minhas aulas começam às sete e termina às onze é um pouco puxado porque na verdade eu deixo para estudar tudo no final de semana então assim é trabalhar a faculdade e estudar você não tem muito tempo para sair mas a gente eu sempre a gente sempre arranja um tempinho para descansar a cabeça isso e aquilo é um pouco puxado na época das provas porque do cotil para a faculdade gente não muda nada as provas elas se acumulam de qualquer jeito então tem uma época que é assim muita correria pauleira mesmo mas nossa vale muito a pena no final é gratificante demais então é puxado mas vale a pena quem tiver a oportunidade de fazer um curso à noite de trabalhar e gosta eu gosto muito de trabalhar mas também não queria abrir mão da faculdade que eu acho essencial vale a pena e dá para conciliar as duas coisas sim é um pouco mais puxado que o cotil né porque tudo na faculdade parece que é um grau a mais é revisão agora nesse primeiro ano é revisão praticamente das matérias só que parece que é um pouquinho mais puxado mas dá para conciliar as duas coisas tranquilamente só precisa ter uma organização mais perguntas para você Camila você já passou de primeira ou esperou um ano? bom enquanto isso eu vou respondendo a do Nicolas Carol tem algum tipo de estágio que dá para trabalhar home office? então Nicolas depende o estágio né se for área de campo não dá lógico óbvio mas sei lá você pega uma empresa que tem esse sistema né hoje com a pandemia que muita empresa optou por esse tipo de trabalho vai da empresa não tem como eu te responder generalizado né vai do sistema da empresa mesmo o nosso estágio está sendo home office do cotil esse ano oi Isa a Camila saiu deve ter acontecido alguma coisa mas ela passou de primeira eu acho que foi né que ela terminou no passado e já começou esse ano pessoal o Rafael me mandou uma mensagem aqui que ele já está entrando tá aguentar aí então boa tarde Carol Carol uma pergunta igual eu trabalho já há algum tempo com topografia vou precisar fazer estágio também não né é você pode usar o seu próprio trabalho já né como estágio mas você vai precisar fazer a documentação tudo certinho sabe ah tá beleza obrigado tipo quando você tem que fazer um termo de compromisso mesmo que for como se você estivesse exercendo o estágio na sua empresa você também vai precisar fazer uma documentação dizendo que é o seu estágio para reconhecer aquilo como um estágio entendeu ok obrigado e aí e aí Obrigado. 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 Tudo flui. Bruna, eu faço engenharia ambiental aí na Unicamp, no campus do Cotil mesmo. Aí na EFT. E aí Camila, a menina que trabalha com você, Nayara, né, ela também fez Cotil? O Rodrigo falou, mas eu acho que eu não perdi. Não, Caia, ela, na verdade, assim, ela começou a trabalhar na Topovil, aí depois ela passou para o Zinister e foi pegando experiência, sabe? Ela não fez Cotil, não, ela não tem Tecnólogo. Eu sei que ela estava fazendo Arquitetura e agora ela também está fazendo Agronegócio. Ela está fazendo duas faculdades. Mas ela não fez Cotil, não. Ela foi pegando experiência mesmo nas usinas. Ela trabalhava na área de Topografia. E agora a gente está na automação juntas, fazendo linhas. E mapas de aplicação, mapa de taxa variável. E está lá, é, nossa, é tudo muito grande, é tudo que tem muita tecnologia, assim. E é maravilhoso. Eu sabia que era isso que eu queria. E, bom, gente, para de sair, viu? Tinha 38, agora tem 36. Cadê o moço? Ó, a Camila deixou contato se alguém tiver dúvidas e precisar de dicas. Tá, ativo. Oi, Rafael. Você está sem som. Agora? Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso encontro virtual. Rafael, você pode ficar à vontade de fazer a apresentação do jeito que você preferir. Se você quiser apresentar a tela. Sim, é, eu tenho uns slides aqui. Eu acho que fica mais fácil eu... Deixa eu colocar já aqui. Vocês veem agora? Sim. E vocês veem o slide ou... A gente está vendo o slide. Só o slide? Não, está o slide e depois tem o próximo do lado. Ah, tá. Então, só um minuto. Eu posso fazer aqui. Isso. Agora vocês veem o meu slide. Agora sim. Então, está bem. Então, esse aqui... Ah, gente, o Rafael é mais tecnológico ali, né? Não acho que... Que nada. Eu ainda sofro bastante com isso. Bom, então, quando eu puder começar, só me avisar. Pode ir. A hora que você estiver pronto, você pode começar. Ah, então, está bem. Vocês me escutam bem? Sim. Então, tá. Então, vou começar já. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, pelo... Né? A professora Carolina, a professora Luciana, pelo convite. E é muito bom, muito legal estar de volta aqui. Né? Mesmo que virtualmente, aqui no Cotil. Bom, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o tópico de oceanografia por satélites. Aqui nessa imagem, eu não sei porquê, ela está aparecendo um pouco menor. Vocês conseguem ver meu nome? Ou não? Não. Só está oceanografia por satélites. Sim, tá. Só um segundo. Ah, slide show. Não. Eu não consigo mudar o... Onde é que está? Aqui. E agora eu acho que deve... Agora vocês veem tudo. Agora sim. Ah, então também. Bom, então, retomando, eu sou o Rafael e atualmente eu sou pesquisador na Universidade Técnica da Dinamarca. E eu vou falar um pouco para vocês sobre oceanografia por satélite. Daí eu gosto bastante de mostrar essa imagem, porque quando a gente pensa em oceanografia, a gente pensa, obviamente, na superfície do mar e etc. Só que geralmente as pessoas não conseguem as pessoas não conseguem associar muito bem o que é o papel da oceanografia por satélites. E hoje eu quero mostrar um pouco para vocês o que é isso e algumas das coisas que podem ser feitas. São muitas das coisas que podem ser feitas. Mas quero dar uma geral nisso daí, nesse tópico para vocês. E os tópicos que eu vou abordar hoje, primeiro eu vou falar um pouco da minha carreira, onde eu comecei e o que eu vim fazendo ao longo desses anos. E depois um pouco do tipo de sensores que a gente tem. Aplicação de dados satilitais em oceanografia. Vou passar brevemente meus projetos atuais, o que eu estou desenvolvendo no momento aqui na Dinamarca. E vou falar depois sobre a expedição que aconteceu. E eu cheguei ontem da expedição, então está tudo muito recente ainda. Vou mostrar um pouco do que a gente fez lá no mar. Bom, primeiro minha formação. Estudei no Cotil entre 2001 e 2013. 2001 e 2003. E eu fiz, assim como um monte de vocês acredito que também estão fazendo, fiz o ensino médio. E daí eu fiz dois cursos técnicos no Cotil. Fiz um curso técnico em agrimensura, que eu fui da última turma, que se formou em agrimensura. E daí logo depois o curso foi substituído por geomática. E eu também entrei no curso de geomática, que foi onde eu conheci a professora Luciana. E daí eu fiz o curso técnico em geomática. Daí depois do Cotil, eu me mandei para o Rio Grande do Sul. E entre 2006 e 2009 eu fiz um curso de oceanologia na Universidade Federal do Rio Grande. E lá eu comecei a desenvolver o trabalho com ecologia de microalgas, que é o famoso fitoplancton, no Atlântico Sudoeste, que é na região da Confluência Brasil-Molvinas, que é onde são duas correntes quentes e frias que se encontram. E tem vários processos oceanográficos acontecendo lá e é muito legal a variabilidade. E eu comecei a desenvolver esse trabalho com microalga lá, na parte de ecologia. Daí depois da minha graduação, eu comecei a fazer um mestrado na mesma universidade, em oceanografia biológica. E eu continuei trabalhando com ecologia de microalgas, mas daí eu comecei a trabalhar com dados, com expedições na Antártica. Eu participei de três expedições na Antártica, onde eu estava coletando dados para ecologia de fitoplancton. E também foi quando eu desenvolvi e comecei a trabalhar com imagem de satélite, que era uma coisa que, como eu tinha feito curso de geomática no Cotil, eu sempre tive essa vontade de ligar essa parte de satélites com o que eu estava desenvolvendo na oceanografia. E daí foi quando eu comecei a usar imagem de satélite. E nesse trabalho eu usei imagem de satélite para medir a concentração de gelo ao redor da Península Antártica, e também para monitorar as microalgas, através de uma técnica que eu vim trabalhando há algum tempo já, e vou falar para vocês um pouco mais tarde, que é chamada de censuramento remoto da cor dos oceanos. Daí, assim que eu terminei o mestrado, eu me mudei para a Alemanha, e eu comecei a fazer um doutorado na Universidade Bremen. E no meu doutorado, eu mudei do trabalho da Antártica e migrei para o Ártico. E foi quando eu comecei a desenvolver meu trabalho no Ártico. E eu estava trabalhando mais com a parte de carbono dissolvido na água, na água do mar, e também as partículas que estão suspensas no mar. E como que isso afetava a distribuição de luz na camada superficial do Ártico, e as implicações dessa variabilidade, que o Ártico tem essa condição muito especial, que tem muita matéria orgânica dissolvida na água, e daí como que isso implicava e alterava os algoritmos do satélite, que são usados para monitorar o Ártico. E daí, com isso, eu fiz bastante instrumentação ótica. Eu fui para o Ártico algumas vezes, participei de expedições lá, fiz medições de luz e coletei amostras de água e tal. Vou mostrar um pouco para vocês o que a gente tem feito. E daí, depois que eu terminei o meu doutorado, eu voltei para o Brasil e fiquei um ano trabalhando como pós-doc na USP. E lá eu estava trabalhando como... desenvolvendo um trabalho com bioótica e vendo como que a variabilidade das diferentes correntes dos oceanos que a gente tem aí na região do litoral de São Paulo influencia nas propriedades óticas e o que isso representa. que a gente vai lá, mede a luz e tal e vê as implicações de como isso vai influenciar os sinais do satélite, mas a gente também quer interpretar e ver o que essa atenuação de luz e toda essa variabilidade que a gente estuda no mar está sendo traduzida num aspecto biogeoquímico. Então, como isso influencia o ciclo de carbono, por exemplo, e toda a ecologia e a distribuição trófica, que é o fitoplancton, que é essa matéria... essas células, elas se reproduzem e tal e articulam toda a cadeia trófica. Então, é a base da cadeia trófica e é isso que vai desenvolver pesca e tem várias influências em tudo isso. E quando você analisa o ambiente de modo geral, dá uma perspectiva bem interessante e bem completa do que está acontecendo. E daí, depois desse pós-doc na USP, eu me mudei para a Dinamarca em 2018 e eu comecei a trabalhar na Aarhus University, como pós-doutorando também, e lá eu desenvolvi um modelo ótico, que a gente tem alguns equipamentos que podem ir para a água, a gente pode colocar esses equipamentos na água e eles medem a atenuação de luz e absorção de luz por todo o material que está disposto na coluna d'água. Então, eu desenvolvi um modelo numérico de como a gente poderia converter essas medidas de absorção de luz no modo de como seria a distribuição da luz na coluna da água. Então, através da superfície, até onde a gente tem luz e fazer um modelo reverso, porque isso foi bem interessante, porque aqui na Dinamarca a gente tem um problema, como a Dinamarca é muito no norte, no inverno, a gente praticamente não tem muito tempo de luz. O sol nasce às nove, nove e meia, e às três da tarde já está à noite. Então, isso limita bastante a gente ter dado de satélite e também fazer medida de luz, porque geralmente a medida de luz você precisa ter a luz, né? E quando você não tem... E quando você tem a luz também nesse momento, fica muito ruim a qualidade da luz, o ângulo da luz. Então, dá uma distorção bem grande. A gente tem que aplicar muitas correções nas medidas. E uma vez que a gente desenvolveu esse método, agora eles estão aplicando e o governo pode monitorar as águas da Dinamarca também na noite e não tem problema. Então, melhorou bastante a eficiência do programa de monitoramento daqui da Dinamarca. E daí depois, eu... Desde 2019, agora eu trabalho na Universidade Técnica da Dinamarca, que é a DTU, no Instituto Nacional de Recursos Aquáticos. e atualmente eu lidero o projeto CARBEX, que é um projeto financiado pela União Europeia. E eu também estou iniciando um pequeno grupo de pesquisa aqui, que a gente desenvolve bastante trabalho com oceanografia por satélites para estudar os ciclos biogeoquímicos e principalmente com foco no carbono no Oceano Ártico. E daí agora, vou começar a falar um pouco, então, para vocês sobre o que é oceanografia por satélite, mas primeiro eu vou dar um bem geralzão nos sensores e que tipo de sensores são esses que operam, que estão nos satélites, que monitoram os oceanos. Mas para falar um pouco disso, primeiro eu vou falar da radiação eletromagnética, que eu acho que vocês já devem ter escutado um pouco sobre isso no curso. E aqui a gente tem, nesse gráfico, diferente, a gente pode ver que tem a... Na barra preta, a gente tem os nomes, quais são essas bandas, né? Eletromagnética, e a gente pode ver também que a frequência e o comprimento delas variam em função uma da outra e o que pode ser analisado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que os sensores, esses da radiação eletromagnética, eles operam geralmente na radiação do visível aqui e do infravermelho e tal. Mas eu vou falar um pouco disso mais depois. Os sensores, como vocês já devem saber, eles são os passageiros dos satélites, né? Então, os satélites, eles levam os sensores, que são basicamente, como pode dizer, câmeras, né? E que estão monitorando não só a superfície dos oceanos, como também da Terra e atmosfera, e tem várias outras coisas que podem ser utilizadas, né? E aqui é um exemplo, esse aqui é o sensor Aqua da NASA, que vem operando desde 2002 e a princípio ele foi planejado para operar apenas por seis anos e ele vem sobrevivendo ainda e tem bastante dados, bastante sensores diferentes e ele carrega com ele sem sensores. O primeiro é um sensor que opera na faixa das micro-ondas, que é o AMSRE. O segundo é um espectro-radiômetro, que opera na base no UV e tem uma banda no ultravioleta e alguma também no infravermelho, que é o MODIS. Depois tem um outro de micro-ondas, daí depois um de infravermelho, um que foi desenvolvido para o Brasil, mas infelizmente esse sensor ele parou de funcionar seis meses, acho que, depois do lançamento, se eu não me engano. Então esse sensor também não funciona. E depois tem um último sensor que é para nuvens e energia radiante da terra. E com relação aos tipos de sensores, existem geralmente, com relação à fonte de energia, sensores geralmente podem ser classificados de duas maneiras. A gente tem sensores passivos e sensores ativos. Sensores passivos, eles dependem da energia natural refletida pelo objeto que você está querendo monitorar. No meu caso, são os oceanos e a superfície dos oceanos. Então, aqui nesse exemplo à esquerda, a gente tem o Sol, que é a nossa fonte de energia. A radiação solar, ela navega, viaja na atmosfera, atinge a superfície dos oceanos, a superfície da Terra. Ela interage com tudo que tem na Terra. Por exemplo, ela pode ser absorvida, ela pode ser refletida. E daí depois, esse sinal é refletido de volta para a atmosfera. e é isso que o satélite capita. Então, por isso que é um sensor passivo, porque ele atua mais ou menos como se fosse uma câmera fotográfica sem flash. Então, você tem a... você abre e fecha a abertura da câmera e com isso você consegue monitorar. Daí depois, nós temos os sensores ativos, que eles não dependem da luz solar. e desse modo, então, eles emitem uma radiação em direção ao alvo e essa radiação interage com o alvo e é refletida de volta. Então, geralmente, são esses dois tipos de sensores que a gente tem. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as observações satelitais para ciências aquáticas. Embora eu trabalhe com o sensoramento remoto dos oceanos, esse tipo de tecnologia pode ser abordada também em outros ambientes aquáticos como rios, lagos grandes e outras regiões como estuários também. Então, aqui, vou voltar para a radiação eletromagnética e como eu disse, o monitoramento da Terra ele é geralmente feito nessa região. Então, que vai desde as ondas de rádio até o ultravioleta. E eu vou falar um pouco para vocês como cada... Alguns exemplos de sensores e como que a gente pode aplicar eles. Então, primeiro, como sensorativo, um exemplo de sensorativo a gente tem as ondas de rádio. Aqui, são imagens de satélite de rádio que foram feitas na região da Lagoa dos Patos, no sul do Rio Grande do Sul. E aqui, vocês podem ver onde eu estou passando o mouse, é uma distribuição, distribuição, é um rio que está saindo para o mar e com base nessa imagem a gente consegue ver claramente a distribuição da pluma desse rio e também consegue notar os pontos brancos que são barcos esperando para entrar e para ir para o porto que fica nessa região aqui da cidade. E outra coisa que a gente pode ver também é que são esses grandes gradientes. Por exemplo, aqui essa água mais escura mostra que é a água do rio e a água mais clara é a água do mar. Então, dá para ver claramente a água do rio sendo transportada ao longo da costa para o norte e essa diferença é claramente notável na imagem. E outra aplicação desse tipo de tecnologia é também para observar derramamento de óleo. Como vocês podem ver, aqui ao lado direito é uma imagem do mar amarelo perto da Coreia do Sul e teve um grande derramamento de óleo aqui e fica claro e muito evidente com essas imagens de satélite como que se pode monitorar esse tipo de derramamento de óleo. Uma outra aplicação do sensor ativo é o chamado LiDAR que ele emite pulsos de luz e com isso ele consegue medir a altura da superfície dos oceanos que é o que a gente chama de altimetria. Então, essa animação aqui está mostrando como que é gerado. A gente tem a onda na superfície do mar e existem as ondas maiores que são as ondas geradas pela gravidade e as ondas de... que são influenciadas pelas correntes e pelo vento na superfície que daí gera essa desestabilidade. E isso daí essas diferenças na altura dos oceanos pode ser monitorado pelo satélite de altimetria pelo slider e com isso a gente consegue derivar, por exemplo, calcular a corrente quanto que está o transporte de água na superfície dos oceanos e dentre outros parâmetros. Uma outra aplicação desses sensores também é para medir com base na diferença da superfície dos oceanos foi quando foi possível monitorar o primeiro grande vento de El Ninho que se tem registrado que foi o El Ninho de 97 que a gente vê que existiu uma diferença de aproximadamente 14 centímetros a mais na altura da superfície do oceano pacífico aqui ao fundo em novembro e daí com isso ficou bem claro não só porque o El Ninho além de aquecer a superfície dos oceanos de uma maneira anormal ele também gera uma expansão da superfície daí com isso a gente também o El Ninho também pode ser detectado e daí abaixo a gente tem a Laninha em 99 que foi quando teve uma redução na verdade da superfície e a gente pode notar também o mesmo evento sendo aqui dispersado ao longo do oceano pacífico central e daí um outro tipo de sensor ativo é o chamado escaterômetro que ele mede o retroespalhamento da luz e ele geralmente opera na banda das microondas aqui ao lado esquerdo a gente tem o furacão Katrina que atinge a costa dos Estados Unidos e o mar do Caribe também e foi um furacão bem intenso e aqui por exemplo os escaterômetros estão sendo usados aqui para medir o vento na superfície dos oceanos e aqui a gente pode ver que no centro do furacão a intensidade do vento está muito maior comparado com o restante e do lado direito é uma imagem da Península Antártica aqui são as médias de fevereiro para 2004 2005 2006 que foi o que eu utilizei na minha tese de mestrado e aqui então em branco a gente vê a distribuição do gelo marinho e como o verão e como que isso variou de um ano para o outro a gente consegue ver claramente que de 2004 até 2006 para o mês de fevereiro teve uma redução gigantesca na concentração de gelo marinho e isso também vem diminuindo ainda mais com o tempo daí depois nós temos os sensores passivos que são como eu disse os sensores que eles utilizam da imagem refletida ou da radiação refletida pela superfície da Terra e então nesse tipo nós temos os radiômetros que ele mede radiação emitida ou reemitida pelo alvo e ele opera geralmente nas ondas do visível do infravermelho e das microondas nós temos também o espectro radiômetro que é um radiômetro que opera em mais bandas então o radiômetro ele tem alguns outros comprimentos de ondas a mais que o radiômetro e por fim a gente tem o radiômetro hiperspectral que ele tem uma resolução muito melhor então ele consegue captar várias bandas e com uma amplitude muito estreita então e trabalha geralmente no visível e no infravermelho daí com relação aos sensores passivos a gente pode medir várias várias informações por exemplo a superfície do a temperatura da superfície do mar que são sensores que operam geralmente na banda do infravermelho e aqui na esquerda a gente consegue ver aqui é a costa dos Estados Unidos e a gente tem a corrente do Golfo que é a corrente que vem do que passa pelo mar do Caribe e sobe pela costa dos Estados Unidos e que traz é o que traz calor para a costa dos Estados Unidos se não fosse a corrente do Golfo a costa dos Estados Unidos seria ainda bem mais fria do que já é e daí a corrente do Golfo a gente pode ver aqui em vermelho essa temperatura muito alta sendo transportada junto com a corrente para o norte e a gente consegue também ver algo muito interessante que são esses círculos que a gente tem que são o que a gente chama de vórtices que se desprendem da corrente isso daí é devido a dinâmica dos fluidos então tipo a corrente tem muita energia e quando tem esse gradiente muito forte de temperatura ela acaba por dissolver expelir esses meandros para dissipar a corrente para dissipar a energia e daí a gente consegue ver a temperatura diferente também no centro desse meandro que é muito legal e aqui à direita a gente tem o El Ninho novamente de 1997 e a gente vê aqui a anomalia na superfície então a gente vê que aqui a diferença e a diferença é que no ano de 1997 teve uma anomalia muito alta da temperatura exatamente por causa do El Ninho de 1997 que foi um aninho muito forte na história agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o chamado Ocean Color Remote Sensing que é o censuramento remoto da cor dos oceanos que é o que eu venho trabalhando há bastante tempo e aqui a gente tem uma imagem que é geralmente uma imagem que é bem divulgada que é a média geral de dados de clorofila na superfície do mar ao longo de todos os anos desde a década de 90 que esse tipo de monitoramento vem sendo feito a gente consegue notar já várias coisas interessantes aqui por exemplo a clorofila ela é um indicador ela é um pigmento que é presente nos vegetais que fazem fotossíntese é um pigmento comum para todo organismo que faz fotossíntese e os organismos que fazem fotossíntese são os produtores primários e desse modo a gente usa a clorofila ela pode ser observada porque ela tem um espectro de absorção muito característico e que faz com que ela possa ser observada por esses sensores de ocean color e aqui a gente pode ver várias coisas interessantes por exemplo na costa do Rio da Prata aqui no sul da América do Sul que tem uma grande concentração de clorofila muito fitoplancton e aqui também na região do Rio Amazonas que tem bastante fitoplancton e algumas outras coisas por exemplo aqui na costa sul da África que existe um fenômeno chamado ressurgência que é onde existe uma grande fertilização dos oceanos e a gente tem consegue ver essas ressurgências ocorrendo na África e isso estimula a produtividade primária e a gente tem muita clorofila também na região da Península Antártica onde a gente geralmente tem bastante clorofila durante o verão e no Ártico geralmente ele é basicamente coberto por gelo mas tem as regiões periféricas que é onde a minha pesquisa atualmente ocorre bom e ocean color remote sensing teve início na década de 70 só que foi um sensor que operou por um pouco tempo e também ele não tinha uma resolução muito boa e daí depois na década de 90 foi retomado o ocean color remote sensing e isso foi melhorando e ao longo do tempo teve muitas outras missões como vocês podem ver nesse gráfico aqui à direita hoje em dia já existem muitos satélites que estão fazendo monitoramento da cor dos oceanos e tem muitos outros que estão sendo planejados para ser lançados nos próximos anos e existe obviamente grandes vantagens quando se aplica esse tipo de tecnologia porque você tem a cobertura global então todo o planeta ele é coberto ao longo de um dia só a gente consegue ter uma imagem do planeta todo e a gente também consegue adquirir dados em locais de muito difícil acesso por exemplo eu agora que trabalho no Ártico para chegar até lá é uma logística muito grande e é caro e precisa de navio quebrar gelo então não é uma coisa muito fácil para ir lá sempre e monitorar e pegar amostras por exemplo então os satélites eles ajudam a gente nisso e também a gente consegue ver hoje em dia com a melhoria na resolução a gente consegue ver uns fenômenos de menor escala e de tamanho menor que a gente consegue monitorar e que a gente antigamente não tinha acesso a esse tipo quando a gente vai lá no mar e coleta fica um mês coletando dados então o que é que esses sensores da cor do oceano eles medem eles medem basicamente a reflectância da água da luz na água então existe esse parâmetro que é chamado reflectância do censuramento remoto que nada mais é do que a proporção a razão entre a radiação que é emitida que é recebida na superfície dos oceanos radiação solar e o que é refletido que é mais ou menos o que é mostrado aqui nessa figura ao lado direito então nós temos a radiação solar que tem diferentes comprimentos de onda e diferentes bandas o V e o violeta o azul verde amarelo laranja vermelho e infravermelho e daí essas bandas elas também elas penetram diferentemente no oceano devido às propriedades químicas da água dos oceanos da água do mar então elas também são absorvidas pela própria água e já altera o comportamento delas e daí a gente também tem outras coisas por exemplo partículas fitoplâncton que são as microalgas matéria orgânica dissolvida que é esse carbono que é trazido pelos rios e então isso daí também vai com certeza alterar a propriedade ótica do mar porque vai interagir com a luz e daí depois esse sinal vai ser refletido para a atmosfera que daí é o que o sensor o satélite vai observar então o satélite na verdade ele vai medir essa radiação que está sendo refletida e como se sabe qual que consegue se medir também qual que é a radiação que está sendo que está atingindo a superfície através dessa razão você consegue determinar o que que é que está sendo influenciando esse sinal então esses sensores são como eu disse sensores passivos então mede a radiação que é refletida pelas superfícies dos oceanos e eles também tem algumas desvantagens porque eles conseguem apenas retirar a informação da superfície dos oceanos não conseguem ver muito bem o que está acontecendo abaixo disso então a gente só tem uma ideia do que acontece na superfície ou nos primeiros metros e eles dependem também de luz porque precisa da luz solar então quando a gente trabalha para mim que trabalho em região polar no inverno não existe luz a região lá onde eu trabalho geralmente ele fica quatro meses sem luz durante o inverno então a gente não tem dado nesse período e também é limitado pela presença de nuvens o sinal se tem nuvem a radiação do mar a radiação solar fica toda espalhada na superfície então os sensores não conseguem medir e também tem o grande problema de gelo para mim que trabalha no Ártico quando a gente tem uma cobertura de gelo marinho a gente também não tem dado daí aqui o que é que influencia a cor dos oceanos como eu disse são os constituintes opticamente ativos que são o fitoplâncton as microalgas as partículas e o carbono dissolvido e aqui eu tenho só dois exemplos para você quando a gente está no oceano aberto aqui a gente tem o espectro aqui estão os comprimentos de onda e só para ter uma ideia quando a gente está no oceano aberto na região do visível e do infravermelho a gente tem a maior absorção ela é feita pela água basicamente porque não tem muita coisa acontecendo lá e quando a gente vai na costa esse gráfico já muda completamente e a gente consegue ver que a propriedade ótica da água muda mas eu não quero mostrar muito para vocês em gráfico eu quero que vocês olhem agora para o lado direito aqui nessa outra imagem aqui é uma imagem visível então real da cor dos oceanos então a gente tem uma composição de todas as bandas e é basicamente o que é visto então a gente consegue ver isso você pode notar também se alguma vez você já voou de avião pela costa você também consegue notar algumas vezes essas feições diferentes na superfície do mar então aqui indo de cima para baixo a gente primeiro tem essa água perto da costa que tem um rio que desemboca ali e traz todo esse material do rio e deixa essa água mais marrom e tal então essa água vai ter um espectro mais ou menos desse tipo entendeu e daí depois um pouco mais para frente a gente tem essa água mais verde que está cheio de fitoplâncton absorvendo a luz e daí essa água já tem uma outra cor também e depois um pouco mais adiante a gente tem essa água mais esverdeada assim mais purquesa que é devido a um outro tipo de grupo de fitoplâncton e daí também já tem uma característica diferente quando você olha no espectro e daí vai mudando até que a gente chega no oceano azul que é onde a gente não tem absolutamente nada e daí tem algum outro tipo de espectro também de reflectância que por exemplo isso quer dizer que não está refletindo absolutamente nada no vermelho que é tipo praticamente tudo no azul então dizendo que não tem absolutamente nada absorvendo que não fosse a água então o que os sensores medem é mais ou menos isso os sensores estão como tirando fotos da superfície dos oceanos e através das fotos a gente consegue determinar mais ou menos uma região onde tem mais material de rio uma região onde a gente está tendo um boom de fitoplâncton isso pode ser muito interessante também em região de pesca que daí geralmente onde você tem os boom de fitoplâncton é onde tem a maior concentração de peixe porque a produtividade primária é estimulada e assim também é estimulada toda a cadeia trófica então isso também tem uma grande aplicação uma grande aplicação para o monitoramento e manejo e como gerar leis para controlar o que acontece na pescaria e nos oceanos distribuir as cotas de pescaria e assim por diante bom mudando agora um pouco disso eu vou falar para vocês um pouco das aplicações eu falei o que eu venho fazendo alguns projetos que eu estou envolvido no momento que são com censuramento remoto então os projetos atuais esse é um projeto que eu tenho desenvolvido junto com os parceiros da Universidade de Barcelona e o que acontece é o seguinte desde 2013 existe um sensor que pode medir a salinidade agora da superfície dos oceanos só que esse sensor é muito recente é só em 2013 que essa tecnologia pode ser desenvolvida só que os sensores da cor dos oceanos são desenvolvidos desde a década de 90 como eu já disse então a gente está desenvolvendo esse trabalho que agora está em revisão para uma revista científica que a gente está determinando a salinidade a partir das propriedades óticas da cor do oceano na região da Sibéria então a gente está mostrando no mar de Cara e no mar de Laptev que são dois mares no norte da Sibéria já no Ártico e daí o que a gente fez é que no mapa da esquerda a gente tem a distribuição da salinidade na superfície do mar e na imagem da direita a gente tem a distribuição da matéria detrital colorida na superfície do mar e a matéria detrital colorida é a soma da distribuição de carbono dissolvido e do carbono particulado então tipo todo esse material que é trazido pelos rios e como os rios são água doce e são uma fonte de água doce para os oceanos e são os rios que trazem esse material vocês podem ver se vocês observarem os dois gráficos a gente consegue notar que eles tem uma distribuição bem parecida na verdade embora o esquema de cor é diferente a gente consegue ver que onde no mapa da esquerda a gente tem as menores salinidades que são as cores mais azuladas a gente tem a maior concentração de matéria orgânica detrital colorida que daí a gente tem as cores mais escuras aqui no mapa da direita então baseado nessa distribuição a gente conseguiu desenvolver meio que um algoritmo que a gente usa através aqui a gente tem a distribuição então um gráfico de propriedades então no eixo X a gente tem a matéria orgânica detrital colorida e no eixo Y nos dois gráficos a gente tem a salinidade ambos na superfície do mar e a gente consegue ver que existe uma relação muito forte uma relação linear muito forte entre as duas variáveis então a gente usou isso para começar a medir e usar como fazer um cálculo para os anos anteriores uma estimativa de como que era a salinidade nos anos anteriores a partir do dado do satélite então aqui é um resultado do nosso modelo então na esquerda a gente tem a salinidade medida pelo satélite em julho de 2012 que foram nos testes no período de teste do satélite e daí a gente tem a matéria orgânica colorida detrital para o mesmo mês em julho de 2012 e daí depois a gente tem a distribuição da salinidade que a gente obteve a partir do dado de matéria orgânica detrital e a gente consegue ver que tem um grande um grande acordo mostra muito bem a distribuição se a gente comparar a salinidade da direita com a salinidade da esquerda a gente consegue ver que tem uma que consegue representar muito bem o nosso modelo então isso daí é uma das coisas que a gente vem desenvolvendo que é como a gente pode aplicar a cor do oceano a imagem satélite da cor do oceano para desenvolver outras características dos oceanos e um outro projeto que também está sendo desenvolvido no momento que é uma aluna de mestrado que eu estou orientando e ela vem trabalhando com esse projeto de mudanças climáticas ao redor da Groenlândia aqui são dois gráficos não vou explicar para vocês que são análises estatísticas mas o que eu quero mostrar para vocês é a tendência geral então quando a gente olha para esses gráficos aqui no centro desse mapa é a Groenlândia e quando a gente olha no mapa da esquerda as mudanças em azul mostram que a gente está tendo um aumento na concentração na absorção na reflectância de luz nessa região o que está dizendo que tem uma redução na concentração de fitoplâncton de um ano para o outro enquanto que em algumas outras regiões está aumentando e daí do outro lado a gente tem como que é onde essa variabilidade é significativa ou seja onde a gente tem uma tendência que é estatisticamente forte e que comprova que existe de fato uma mudança ao longo do tempo nesse trabalho ela está usando imagem de satélite desde 2002 até 2020 então a gente tem uma série temporal bem longa e com isso o que a gente está tentando desenvolver é saber como que a gente pode usar a propriedade da cor dos oceanos para ver as mudanças e como que o ecossistema está mudando ao redor da Groenlândia ao longo do tempo principalmente porque o Ártico vem sofrendo muito com a redução na concentração de gelo marinho e daí aqui uma parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo com ela ela vai defender a tese dela em dezembro então ainda tem bastante coisa para a gente trabalhar mas ela está fazendo um trabalho bem legal e a gente está começando a ver que aqui o que eu quero mostrar para vocês é tipo olhar esse mapa aqui que é o SD que é o mais vermelho que a gente consegue ver onde a gente tem uma grande variabilidade SD é o desvio padrão então é tipo o quanto que o nosso dado está variando ao redor ao longo da média desses anos a gente consegue ver que mais ao norte da Groenlândia é onde a gente tem essas maiores variações então isso pode ser que a gente está querendo ver qual que é a relação disso com o aquecimento global e com a redução no gelo marinho e o aquecimento da superfície lá dos oceanos e daí nos gráficos de baixo a gente tem a evolução dos dados ao longo do tempo como eu disse para vocês a gente não tem dados todos os meses cada ponto desse representa um mês de dado só que no inverno porque não tem luz e porque está tudo coberto de gelo basicamente a gente não consegue ter dado nessa região de satélite então a gente só tem dados de maio a setembro e a gente consegue ver que nos últimos anos a variabilidade tem mudado bastante na região e agora o que a gente está querendo mudar agora é para fazer na tese dela para descobrir quais são os fatores que estão levando a essa variação que está sendo observada nos últimos anos bom agora para finalizar eu vou falar um pouco para vocês da expedição FS 2021 que eu participei a gente começou ela no final de julho e eu voltei ontem para casa então está tudo muito recente ainda ainda estou descansando do trabalho bom essa aqui é um print screen do Google Maps a gente tem aqui ao lado direito abaixo a Europa estou aqui na Dinamarca e esse cruzeiro começou aqui em cima no norte onde começa onde está essa estrela vermelha que chama Svalbard que é uma cidade aqui é uma é um complexo de ilhas um arquipélago que pertence a Noruega é território norueguês e fica 78 graus norte então vocês tem que lembrar que tipo o polo norte fica 90 graus então é bem norte e a gente lá pegou um navio que saiu de Svalbard da capital de Svalbard de Longyearbyen a gente foi de avião até lá e daí por causa do covid também a gente primeiro teve que parar em Oslo na capital da Noruega passou um tempo lá e de lá fez uma quarentena e todo mundo fez teste depois a gente voou para Svalbard e o nosso cruzeiro fez essa rota aqui que está destacada na linha pontilhada vermelha a gente saiu de Svalbard foi até a Groenlândia e daí voltou e quando daí aqui não mostra essa parte mas o que vocês podem ver essa região aqui chama Estreito de Fram então aqui nessa imagem aqui é uma imagem da concentração de gelo marinho e a gente pode ver que o Estreito de Fram uma parte dele o lado direito perto de Svalbard ele não é coberto de gelo porque é onde está vindo a água do Atlântico que é uma água quente que está entrando no Ártico e do outro lado a gente tem a região onde está saindo a água fria do Ártico e onde todo o gelo que é transportado no Ártico ele está sendo que é gerado no Ártico ele está sendo transportado para o Atlântico então é uma região bem contrastante a gente já mostrou dos dois lados então para mostrar nessa região a gente usou o navio quebra-gelo Kronprins-Hokon essa foto foi tirada antes da gente sair com o navio isso é em Svalbard no Porto e esse é um navio quebra-gelo norueguês e é a minha segunda vez trabalhando nesse navio e durante o navio a gente coletou informações e amostras e dados com sensores para várias coisas existia uma o meu time nós éramos 10 pessoas do time que eu estava que eu estava liderando mas existiam mais outros 10 pesquisadores nós éramos 20 pesquisadores ao total no navio e a tripulação de mais ou menos umas 15 pessoas e o cruzeiro começou dia 30 de julho saindo de Svalbard e a gente voltou ontem para o Porto então foram quase quatro semanas de mar e gelo e agora vou mostrar para você algumas fotos do que a gente estava fazendo aqui primeiro à esquerda a gente tem a gente estava mostrando esse é o equipamento que a gente usa para mostrar água então vocês podem ver que tem várias garrafas e vários sensores abaixo e ao lado dele então a gente mede várias propriedades como temperatura salinidade pressão oxigênio fitoplâncton matéria orgânica dissolvida e correntes e daí a gente também consegue ver isso tudo ao vivo na câmera no display do computador e essas garrafas a gente consegue acionar elas remotamente pelo computador então a gente fecha as garrafas na profundidade que a gente quer coletar a amostra e quando essas garrafas chegam na superfície a gente amostra elas que eu já vou mostrar e tem as águas de profundidade diferentes e do lado direito a gente tem a gente estava fazendo medidas óticas também então aqui a gente tem vários equipamentos que medem as propriedades óticas que a gente usa para fazer validação de algoritmo de cor dos oceanos no Ártico como vocês podem ver aqui a gente já tinha atingido a parte do gelo mas ainda não estava muito gelo ainda só tinha um pouco de gelo daí algumas horas algumas regiões estavam bem mais carregadas aqui à esquerda sou eu amostrando as amostras de água aqui eu estava tirando a amostra para medir oxigênio dissolvido os reagentes químicos que a gente tem que trabalhar e tal e essa água é muito fria está em ponto de congelamento então a gente tem que trabalhar com bastante luva porque a mão fica muito fria e depois aqui sou eu no laboratório no navio analisando as amostras eu estava além de fazer de coletar as amostras a gente também analisa elas no navio quando possível e a gente leva nossos equipamentos monta todo o laboratório no navio e depois continua daí aqui foi quando a gente chegou no gelo foi o dia que a gente estava desenvolvendo o trabalho no gelo a gente não trabalha só com a água do mar a gente também investiga o gelo e aqui foi uma foto diferente para o navio a gente vai de bote o navio pega um tem um guindaste que leva um bote e põe a gente no bote e põe para fora do navio e a gente chega de bote no gelo para trabalhar e aqui é uma foto que tiraram do navio a gente trabalhando no gelo e o bote aqui esperando a gente e é sempre uma mega operação quando a gente está fazendo trabalho de gelo porque vocês podem ver que aqui tem os pesquisadores e a gente tem um outro pesquisador que está aqui mais fora esse pesquisador ele geralmente tem que ter um rifle porque tem todo o problema de ter uso polar e a gente tem que sempre ter alguém treinado caso aconteça alguma coisa só que enquanto a gente está trabalhando no gelo o navio para todas as atividades e as pessoas também ficam com binóculos pelo navio e com rádio para procurar por urso polar e uma vez que avistam o urso polar independente da distância a gente recolhe tudo e volta para o navio porque a gente não quer arriscar encontrar com um urso e o trabalho de gelo a gente perfura gelo para saber a espessura do gelo porque existem algoritmos de satélite que medem a espessura do gelo a concentração do gelo então a gente amostra para isso e também para fazer a análise de propriedade química do gelo e além de outras coisas também a gente traz vários sensores a gente fica caminhando com sensores no gelo para mandar sinal para fazer validação do satélite também então esse é um dos trabalhos e daí como eu disse o trabalho também ele pode ser a qualquer momento interrompido porque pode aparecer um desses esse daqui foi um urso que apareceu ele estava muito perto do navio a gente conseguia acho que ele estava a menos de 100 metros de distância e aí são umas fotos que eu fiz dele e ele estava lá e quando ele aparece a gente não pode trabalhar mas pelo menos a gente fica curtindo e fazendo fotos porque vale a pena também e a gente tem que aproveitar um pouco dessa parte não sei se eu tenho tempo foi feito um vídeo da expedição que o pessoal apresentou e se eu tiver tempo são 10 minutinhos o vídeo daí eu posso mostrar se não também tem tempo sim pode mostrar tem tempo? ah então sim eu vou mostrar a gente chegou ontem daí um dos guris que estavam com a gente lá no vocês estão vendo o vídeo? a gente só não escuta tem som? tem como é que é gente? para aparecer o som você tem que colocar apresentar como uma guia isso acho que aparece como uma aba no Meet apresentar uma aba ah é? é só um minuto deixa eu ver então aqui isso na hora você vai ter que parar a apresentação ah sim e aí na hora que você for apresentar de novo você coloca uma guia aqui mas ele não tem essa opção no seu não tem? não a primeira é a tela inteira a segunda é a janela e a terceira é uma guia para mim ele só tem a tela inteira ah então bom vamos ver se sai com o som beleza aparece que está acho que sim né tá primeiro o som o som o som o som ou o O que é isso? 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 O que é isso?